Simples, mas que atua. Simples, mas que permanece. Simples, mas que prevalece. É isto que é importante na palavra. Onde é que nós vamos ver esta noite, povo de Deus? Qual é o livro da Bíblia? Qual é o capítulo? Muito bem, agora eu vou precisar de você aqui com essa lâmpada. Boa. Muito obrigado. Está escrito assim no versículo de número 38. 38, diz assim. E foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. Eu vou pedir ao povo de Deus aqui presente a gentileza de repetir a leitura após mim. Estamos prontos? E foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. Vamos fazer um teste de como anda a memória dos cearenses? Tentem dizer este versículo sem estar lendo agora. Um, dois, três. E foram os cearcos, um à direita e um à direita e um à direita e outro à esquerda. A impressão que dá, pastor, é que o pessoal havia lido este texto antes de ver. A impressão que dá, que todo mundo leu, se preparou, que está todo mundo decorando. Vamos lá. E foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. Se você crê que isto que nós temos lido e que você recitou agora, se você crê que isto é perfeita e infalível a palavra de Deus, com a sua mão direita levantada, dê o amém que possa ser ouvido em... Como é que é? Kixeré, não é Kixeré? É isso? Não, a cidade tem aqui próximo, Kixeré? Tem. Eu vi lá no Google. Muito bem. Outra vez, com a outra mão esquerda levantada, diga comigo. A palavra... Que eu acabei de ler. É... A... A... Palavra... A... G... 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 Aleluia de Deus. Podem sentar os que podem sentar, por favor. Dificilmente haverá uma pessoa entre este respeitável público nesta noite que não saiba sobre que lemos esta noite. Cada pessoa que está aqui esta noite sabe. Dificilmente haverá alguém esta noite que não saiba sobre que, de que trata o texto que nós lemos. Acho que todo mundo sabe de que trata. Diz assim... E foram crucificados com ele. Dois salteadores. É uma palavra, assim, um pouco menos popular. Mas, na verdade, o que está dizendo é dois assaltantes. E foram crucificados com ele dois assaltantes. Um à direita e outro à esquerda. Todo mundo sabe de que trata isso. Este é um pequeno episódio, como parte de um grande acontecimento, que ocorreu na cidade de Jerusalém, faz dois mil anos. E na cidade de Jerusalém, que era naquela época subordinada ao governo romano, estava debaixo das leis romanas. Quando uma pessoa era muito perigosa, quando um criminoso era mais criminoso do que os outros, então ele era punido com uma forma de castigo crudelíssima, terrível, inominável, chamava-se crucificação. Havia prisão mais simples, havia prisão um pouco mais forte, mas a crucificação. Quando se ouvia dizer que alguém ia ser crucificado, as pessoas já sabiam. É o pior criminoso da terra. É o pior criminoso da cidade. É o pior criminoso do país. Pois bem, imaginem só quem foi condenado pelas leis romanas, com o apoio e o aplauso da religião judaica. Imagina quem foi condenado à crucificação. Jesus. Como pode uma coisa desta acontecer? O homem que só o abençoou vai ser crucificado. O homem que só o curou vai ser abençoado. O homem que ajudou as pessoas e as transformou vai ser crucificado. Por que Jesus morreu crucificado? Se eu fosse falar esta noite de uma maneira mais ampla sobre a crucificação de Jesus, eu teria tantas coisas para dizer. Eu poderia esta noite, por exemplo, falar sobre o sangue que foi derramado sobre a cruz e caiu na terra. É o sangue que redime, é o sangue que purifica. É o preço da nossa salvação. Quem conhece esse sangue, conhece a liberdade. Quem conhece esse sangue, conhece a redenção. Quem conhece esse sangue, sabe que o inferno treme quando vem e ouve falar do sangue poderoso de Jesus. Mas eu não falo esta noite do sangue de Jesus. Eu poderia falar esta noite, já que eu li um texto sobre a crucificação, eu poderia falar sobre as palavras que Jesus disse quando está na cruz. Gente, que coisa linda, que coisa preciosa. Começou dizendo assim, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazer. O homem que não esperava que ninguém lhe pedisse perdão. O homem que distribuía perdão. O homem que repartia perdão com todas as pessoas que estavam se lado, mesmo as que mais o ofendiam. Somente Jesus poderia fazer isto. Ele começou dizendo esta palavra e terminou dizendo esta. Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Eu poderia falar esta noite, que estou falando sobre a crucificação de Jesus, do significado daquela inscrição que estava sobre ele. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Há tantas coisas para falar quando se fala na crucificação de Jesus. Mas esta noite, o Espírito do Senhor me impele, me compele, me leva a falar sobre um dos homens que estavam ao lado de Jesus. Nós já lemos esta noite que havia duas pessoas que foram classificadas com Jesus. Eu devo dizer a bem da verdade, que quando Jesus estava ainda no céu, antes de vir a esta terra, e ele estava preparado para descer a este mundo e tornar-se um homem, o processo da encarnação, ele não podia fazer exigências. Porque quem vai se sacrificar, não pode fazer exigências. Quem vai tratar de uma obra como a obra que Jesus ia tratar, não pode fazer exigências. Por isso que ele, sendo o Senhor, veio aqui como servo. Morando na luz, veio parar aqui nas trevas. Sendo o mais rico de todos, se tornou o mais pobre entre muitos. Pois ele aceitou isto, por quê? Ele morava no mais alto e veio estar aqui no mais baixo. Por quê? Ele desceu da luz para as trevas, para nos fazer subir das trevas para a luz. Maravilhoso o nome do Senhor? Sendo o mais rico, se tornou o mais pobre. Por quê? Para que nós, os mais pobres, viéssemos um dia ser os mais ricos. Oh, maravilha! Ele, sendo grande, se tornou pequenino. Para quê? Para que os pequenos hoje possam ser por ele engrandecidos. Adeus, glória. Adeus, louvor. Adeus a nossa adoração para sempre. Muito bem. Mas ele não podia fazer exigências, mas ele podia fazer pedidos. E é um pedido que Jesus fez no céu antes de vir. Antes de vir. Antes de descer, ele fez um pedido. Não é uma exigência, mas ele fez um pedido. E o pedido que ele fez lá em cima, no céu, foi o seguinte, olha, eu vou assumir a posição de homem, eu sei que eu vou sofrer, sofrer muito, eu sei que eu vou levar o pecado dos homens comigo, eu sei que eu vou morrer, e eu sei que eu vou ser apultado. Vai ser realmente uma experiência muito dolorosa. Ele, que sempre esteve no seu trono, lá em cima, teve que nascer, e a primeira vez que a Bíblia fala dele já vivo, ele estava deitado. E a última vez no seu ministério terreneiro, ele estava deitado. Primeiro foi deitado numa manjedoura, e depois deitado num túmulo. Mas isso já passou. Hoje ele está outra vez em pé, está reinando, glorioso, sublime. Oh, Jesus sublime, maravilhoso. E qual foi o pedido que ele fez? Ele disse, é o seguinte, o único pedido que eu faço é este. Eu quero que quando eu estiver na terra, quando eu for um homem, quando eu nascer, quando eu crescer, e chegar a hora de eu ser morto, eu vou ser morto numa cruz. Está tudo certo, eu aceitei isto, eu quero fazer isto para abençoar o povo. Mas eu quero só fazer um pedido. Eu quero que haja duas pessoas bem perigosas, bem pecadoras, para estarem uma do meu lado e outra do outro lado. Por que foi que Jesus fez este pedido? Por uma razão muito simples. É porque o lugar de Jesus, ou no céu ou na terra, em qualquer época, em qualquer situação, o lugar de Jesus é no meio. No meio. No meio. No meio. No meio. No meio. Por isso a Bíblia diz assim, lá em João está escrito que puseram dois salteadores, um a direita e o segundo, e Jesus no meio. É o único lugar que comporta Jesus. É o único lugar em que Jesus realmente deseja estar. No meio. Ele disse assim, onde se dois de vós estiverem reunidos, dois ou três, fiquem tranquilos, eu vou estar no meio, vou estar no meio, vou estar no meio. Esta noite, Ele está no meio de nós. Esta noite, Ele está no meio de nós. Quem sente sua presença admirável, pode glorificar o seu nome com alegria, Ele está no meio de nós. E foi exatamente o que aconteceu. A Bíblia Sagrada diz, nós lemos esta noite, que chegou o momento da crucificação. Puseram Jesus em uma cruz, e puseram um assaltante, um homem perigosíssimo, que a polícia romana teve muito trabalho com ele, e prendeu, e não havia, acharam que não havia forma nenhum de recuperar. Esse é irrecuperável, não adianta, não adianta, mata, mata, crucifica. E puseram lá no Jesus, e depois puseram outro, também perigosíssimo. Senhoras e senhores, minhas irmãs e meus irmãos, se nós não fôssemos falar mais nada, e terminássemos dizendo mais uma palavra, eu diria o seguinte, Jesus na cruz, só o fato de Ele estar na cruz, cercado por esses dois homens, só isto, já nos ensina muitas coisas, muitas coisas. Primeiro, nos ensina que Jesus é o grande divisor de águas, que existe no universo, e principalmente no planeta Terra. porque um creu em Jesus, e o outro não creu. É sempre assim. A humanidade não está dividida em dez grupos, em vinte grupos, a humanidade está dividida em dois grupos, só dois, os que querem Jesus, e os que rejeitam Jesus. Eu não tenho condições de fazer isso, mas minha vontade seria, descer daqui desta tribuna, e sair por meio de vocês, cumprimentando todo mundo, e dando os parabéns. Parabéns, porque você está seguindo a Jesus. 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 Um homem que estava ao lado de Jesus, creu nele, o outro não creu. Um aceitou, o outro não aceitou, o outro rejeitou. Sabe qual foi a conclusão? A conclusão é que ficou estabelecido um princípio, que já existia na Bíblia, e que então cristalizou-se de forma definitiva. É que a humanidade está sempre com dois destinos. Cada pessoa que vê este mundo, ou vai seguir um daqueles companheiros de Jesus, ou vai seguir o outro. Aquele homem que estava ao lado de Jesus, e creu nele, aquele homem que estava ao lado de Jesus, e pediu a ele que celebrasse dele, aquele homem, nós vamos vê-lo no céu. Nós vamos vê-lo no céu. Porque, senhoras e senhores, o destino de quem segue a Jesus, não é São Paulo. O destino de quem segue a Jesus, não é Nova Iorque. O destino de quem segue a Jesus, não é a Europa. O destino de quem segue a Jesus, é o céu, é o céu, é o céu. Aleluia! Nossa última morada, e que será permanente e eterna, é o céu. Quem está indo para lá, diga amém. Amém! Quem tem um lugar garantido lá, diga aleluia. Amém! Quem não quer mudar de caminho, diga eu não quero. Ei, maravilha do céu. Aleluia! E o outro moço, o outro moço que aconteceu com ele, eu não vou falar sobre os nomes dessas pessoas, tem livros aí que dão o nome deles, mas se a Bíblia não dá, eu não vou, eu vim falar da Bíblia, então eu não vou dar nome de ninguém. E algumas pessoas contam uma história, de outra história, eu não vou contar a história que eu não encontrei na Bíblia. Agora é o seguinte, o que eu quero dizer esta noite, é que o outro homem rejetou Jesus, e foi para o inferno. Há uma coisa muito interessante notar, que aquele homem que creu em Jesus na hora da morte, ele nos ensina algumas lições muito preciosas. Primeira, é que mesmo a hora da morte, não é hora da pessoa decidir, é bom decidir cedo, mas se uma pessoa não teve a portade, enquanto viveu na plenitude de sua vida, mesmo na hora da morte, ele pode. Mas o interessante, é que aquele homem que não conhecia Jesus, e que foi conhecer Jesus na cruz, ele, ele é interessante, e ele descobriu três coisas. Primeiro, ele descobriu que Jesus era Senhor, porque ele disse Senhor. Depois, ele descobriu que Jesus tinha uma memória muito boa, porque ele disse assim, lembra-te de mim. E depois, ele creu que Jesus ia continuar vivo depois da morte, porque se não existisse memória depois da morte, ele ia se lembrar de mim. Como lembra de mim, se eu estou morrendo? Não, não, ele está morrendo agora, mas ele vai ficar mais vivo depois que morrer. Aleluia! Porque agora ele está vivo com este corpo, e depois ele vai estar vivo com aquele corpo glorioso, 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 que nós um dia conheceremos. E a terceira coisa que ele descobriu, é que Jesus era rei. Era rei, e ele disse, quer saber uma coisa? Deixa eu falar louca, antes que eu morra. Senhor, lembra-te de mim, quando entraram o teu reino. Que coisa, linda. Os senhores sabem, que quando o prefeito realiza alguma coisa, na comunidade, na cidade que ele governa, ele quer inaugurar, quer inaugurar uma praça, quer inaugurar um mercado, quer inaugurar um posto, etc. Ele gosta de chamar uma autoridade, não é verdade? Eu quero chamar uma autoridade, e para assistir a inauguração da praça, eu quero chamar, e às vezes chama uma autoridade da própria cidade de Moeiro, pode ser um juiz direito, mas pode chamar também o governador, e dependendo do que seja, pode chamar outra pessoa. Se vamos inaugurar alguma coisa muito especial, vamos chamar uma pessoa muito especial. Jesus é interessante, Jesus é maravilhoso, ele iria naquele dia inaugurar o paraíso, esquece de ver a coisa, eu não vou convidar, eu não vou convidar prefeito, eu não vou convidar prefeito, eu não vou convidar, eu vou convidar César, quer dizer, o outro César, eu vou convidar César para, não, eu vou convidar esse meu amigo, ah, meu amigo, é o seguinte, é verdade, eu te digo, hoje eu vou inaugurar o paraíso, e você é meu convidado. Você vai conhecer o paraíso, o que aquele homem conheceu, oh, glória a Deus, você vai conhecer aquele paraíso, o que aquele homem conheceu, entrou e ficou, no paraíso assim, entrou e ficou, fala aí igreja, entrou, ficou, oh, aleluia, mas eu estou falando essas coisas, mas eu não vim esta noite falar sobre este homem, eu vim falar sobre o outro, eu não quero falar sobre este homem, eu quero falar sobre o outro, eu quero falar esta noite, sobre o homem, que rejeitou Jesus, na hora da morte, eu quero falar esta noite, sobre o homem, que rejeitou Jesus, na oportunidade, mais importante da sua vida, porque eles talvez, nunca se encontraram antes, o homem que acaba assaltando, Jesus abençoando, são dois caminhos distantes, então, se encontraram ali, e eu queria, que você guardasse esta noite, se você é evangélico, ou guarde, se você não ainda, guarde também, eu vim falar para todas as pessoas, nós evangélicos, alegremos-nos com a mensagem evangelística, os que não são, se edificarão também com ela, quero lhe falar esta noite, sobre os pecados, daquele homem, que rejeitou Jesus, na hora da cruz, os pecados, você sabe que aquele homem, deve ter cometido muitos pecados, se ele não tivesse cometido pecados, ele não estaria sendo crucificado, o único homem, em toda a história, que foi crucificado, sem ter pecado, foi Jesus, porque ele foi crucificado, para levar o meu pecado, o teu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, o pecado de ontem, o pecado de hoje, o pecado de amanhã, para Jesus, só se ir à cruz, por causa dos pecados, aquele homem pecou muito, aquele homem assaltou, e assaltou, e assaltou, é tanto que ele não é conhecido, na Bíblia, como filho de fulano, ele não é conhecido, na Bíblia, como o senhor, fulano de tal, ele não é conhecido, na Bíblia, como alguém importante, ele é conhecido, como assaltante, ele é conhecido, como salteador, o homem não prestava, a polícia, andava atrás dele, aquele homem, já conhecia o presídio, aquele homem, era foragido da justiça, capturaram, pegaram, foi de novo, aquele homem era assim, e ele teve a oportunidade, antes da morte, de estar, ao lado de Jesus, numa cruz, a Bíblia diz, nós lemos, e foram com eles, crucificados, dois salteadores, um à direita, e outro à esquerda, vou lhe dizer agora, quais foram os pecados, daquele homem, que rejeitou a Jesus, quando Jesus estava na cruz, mas antes de eu falar isso, me lembrei de mais uma coisinha, que eu queria dizer, eu vou fazer uma pergunta, para o povo de Deus, está aqui, eram três pessoas na cruz, sim ou não? Sim! Quantas? Sim! Quantas? Sim! Um ladrão de um lado, um ladrão do outro, e quem no meio? Jesus! Quem foi que morreu o primeiro? Jesus! Quem morreu o primeiro? Jesus! Quem morreu o primeiro? Jesus! O número está aumentando, o número de respostas, quem morreu o primeiro? Jesus! Quem morreu o primeiro? Agora ficou uma coisa estranha, esquisita, como que Jesus morreu o primeiro? Será que ele era o mais fraco dos três para morrer? Ô Jesus, você é tão fraco que assim, morreu o primeiro? Porque foi que Jesus foi o primeiro dos três que morreu, você sabe? Você sabe? Você sabe por que foi? Irmãos queridos, quem morreu o primeiro foi Jesus, sabe por quê? Porque enquanto Jesus não morresse, os dois não morreriam, porque ninguém morre na presença dele. Você nunca viu ninguém morrendo na presença de Jesus, quando ele teve aqui na terra. Vinha um enterro, ia seguindo, né? Um funeral, ia seguindo para o cemitério, lá de Inaí. Jesus cruzou, disse, não, não, senhor, é impossível cruzar com Jesus e continuar a mesma pessoa. É fabuloso, fabuloso, fabuloso. Então, os dois morreram depois, porque só depois da morte de Jesus é que eles poderiam morrer. E os pecados do homem que estava do outro lado não são os pecados do que foi para o país. Quais foram os pecados dele? Vamos ver se nós podemos esta noite entender isto e aplicar para a vida nossa. E você que quer ser um evangelista, você que quer ser um ganhador de almas, você que deseja ser um pregador do evangelho, fale sobre isto, adiante, fale. Você não vai falar para este público porque eles já estão ouvindo esta mensagem. Mas fale para outro público. Primeiro, primeiro o pecado que aquele homem cometeu, primeiro o pecado, ele não deu atenção a um conselho sábio do seu colega que estava do outro lado da cruz. Há muitas pessoas que já foram aconselhadas. Vem para a igreja, vem para a igreja, vem para a igreja. E elas rejeitam este conselho. Minhas senhoras e meus senhores, muita gente irá para o inferno, não é porque assaltou o banco, porque nunca assaltou. Muita gente irá para o inferno, não é porque fuma uma conha, porque tem muita gente que nunca fumou e nunca vai fumar. Muita gente vai para o inferno só porque desprezou um convite, desprezou um convite de uma pessoa sábia para vir à igreja, para vir a Jesus. Quero esta noite que você compre... Você é meu amigo de limoeiro, você não tem ideia do significado que tem em você estar aqui esta noite. Você sabe que a igreja está certa, você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, você sabe que o céu é para quem crê, você sabe de tudo isso. Mas você continua, você continua. Eu venho esta noite dizer para você, é melhor você parar de pecar, porque o inferno está aberto para quem não quer Jesus. É melhor você deixar Deus mudar a sua vida hoje, porque esta portada é de ouro e não se pode perder. Quantos podem glorificar a Jesus? Primeiro pecado daquele homem, ele ignorou o conselho, ele ignorou a advertência que o seu colega de assaltante, se fosse hoje era assaltante de banco, se fosse hoje era assaltante de estrada e de caminhão. Muito bem. Rapaz, disse assim, olha, é o seguinte, rapaz, rapaz, deixa disso, você está crucificado porque você merece, eu estou crucificado porque eu mereço, mas ele não, esse homem não é diferente, eu acho bom você me acompanhar, eu vou dar a minha vida para ele. Rapaz, rapaz, quantas vezes, meu amigo limoreis, quantas vezes, limoeires, quantas vezes você tem ouvido um conselho, vem para a igreja, estou falando nesta noite, estou falando agora para filhos de crentes que estão aqui e que estão fora da casa de Deus. Estou falando agora para jovens que foram criados na escola dominical, estou falando para jovens que tinham harpa cristã e cantavam e diziam, dia feliz, dia feliz, dia feliz, dia feliz, e agora, olha onde você está, por causa dos amigos, por causa das ilusões, por causa do carnaval, por causa das farras, por causa dessas coisas, você se afastou, volte para Jesus hoje, volte para Jesus esta noite para que o seu fim seja bonito, para que seu destino seja feliz, para que a eternidade que você vai viver seja a eternidade de glória e de gozo com o Senhor Jesus. Este foi o primeiro pecado, é um grande pecado ignorar as pessoas que nos dão conselhos bons, é um grande pecado ignorar quando as pessoas se aproximam de nós e nos dão conselhos bons, a pessoa que lhe convidou para vir a esta reunião nesta noite é o seu melhor amigo em Limoeiro do Norte, a pessoa que convida uma outra para o bairro está convidando alguém para ir para uma reunião que pode terminar com sacada, com tiro, com peixeira, a pessoa que convida outro para o motel está convidando para o pecado, a pessoa que convida outro para fumar está convidando para o pecado, a pessoa que convida outro para beber está convidando para o pecado, mas quem te convidou para vir aqui esta noite te convidou para o bem, te convidou para o bem, foi a melhor coisa que podia acontecer na tua vida, daqui a pouco você vai se entregar para Jesus, daqui a pouco você vai deixar Deus mudar você de vida, porque a única vida que convence é a vida com Jesus, a única vida que é satisfaz é a vida com Jesus, este foi o primeiro grande pecado daquele homem, ele ignorou as advertências, ele ignorou os conselhos que aquele seu amigo de farra, de pecado, lhe estava dando, mas ele cometeu um outro pecado, está escrito na Bíblia, e foram crucificados com ele, dois salteadores, um à direita, outro à esquerda, um foi salvo e o outro foi perdido, agora escute, um daqueles dois foi salvo para sempre, fala igreja com muita vibração, salvo para sempre, salvo para sempre, mas o outro foi perdido e foi perdido para sempre, diga um pouco mais baixo, porque isso não nos alegra, diga perdido para sempre, é a primeira vez que estou nesta cidade, estou muito feliz de estar falando para vocês esta noite, mas eu tenho que falar uma palavra de verdade, eu não vim aqui esta noite para fazer cócegas e vocês, dizem umas coisinhas, você vai ganhar um Mercedes, você vai ganhar um Mitsubishi, não, eu não vim dizer isso, eu vim dizer o seguinte, você vai ganhar o céu se você crer em Jesus, você vai dar de vida se você, esta é a mensagem do Evangelho, agora escute uma coisa, se você vier a Jesus hoje, você será salvo para sempre, se você vier a Jesus hoje, você será salvo para sempre, agora se você rejeitar Jesus hoje, você pode ficar perdido para sempre, aquele homem, durante toda a eternidade, e no inferno, ele vai ficar resmugando, você está resmugando, e o que você está falando, você está dizendo, você está quase rosnando, por que eu não crie, 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 agora é tarde demais, o dia para aceitar Jesus não vai ser amanhã, o dia para aceitar Jesus é esta noite, o momento para ser feliz é hoje, estou falando com você que está afastado da igreja, estou falando com você que está cabaleando, estou falando com você que está atraído pelo princípio, está induzido para aquela região onde, que pode levar você para as drogas, aqui esta noite alguns jovens que foram libertos por Deus de uma maneira maravilhosa, é isso que Deus quer fazer com você, quem liberta um liberta dois, quem liberta dois liberta cinco, quem liberta cinco liberta mil, quem liberta mil liberta dez mil, quem liberta dez mil liberta um milhão, e vou dizer uma coisa, ele pode libertar quantos venham a ele nesta noite, posta agora o nome dele, aleluia, aleluia, bendito seja o santo o nome do Senhor, qual foi o outro pecado que este homem que estava na cruz ele cometeu, ele fechou os ouvidos e também as janelas, porque ouvido é a janela da alma, ele fechou as janelas da sua alma ao que Jesus estava falando e fazendo na cruz, Jesus falou uma palavra e ele não prestou atenção, Jesus falou outra e ele não prestou atenção, Jesus falou outra e ele não prestou atenção, Jesus falou sete vezes e ele não prestou atenção a nenhuma, as pessoas que não prestam atenção ao que Jesus está dizendo, podem pagar muito caro, podem pagar muito caro, estou falando com você, porque você como morador desta cidade, esta é uma cidade cheia de igrejas, esta é uma cidade cheia do evangelho, e é melhor ter muitas igrejas do que muitos botequins, é melhor ter muitas igrejas do que muitos motéis, é melhor ter muita igreja do que muita casa de tiro, de tiroteio, é melhor ter muita igreja do que ter qualquer outra coisa, uma igreja é um farol que se levanta na cidade, e eu quero valer a Deus por esta que se levantou como um vale de milagre nesta cidade de Limoeiro, Limoeiro, Limoeiro no norte, nesse bonito, neste abrazivo estado de Ceará, o homem, ele fechou as janelas da sua alma, ele fechou seus ouvintes ao que Jesus falava e fechou seus olhos ao que Jesus faz, meus amigos, meus senhores, minhas senhoras, ouçam o que Jesus está falando, ouçam as palavras de Jesus, a razão por que este povo está aqui esta noite, feliz, dá para sentir que todo mundo aqui está feliz, todo mundo que aceitou a Cristo, que vive com Cristo, o que é que nos faz felizes? Dinheiro no bolso não dá felicidade, não dá felicidade, amigos da praça, não dá felicidade, ser amigo gerente de banco é relativamente coisa boa, pode até ser um problema, porque ele pode fazer para você um empréstimo muito grande e você depois não pode pagar. Qual é a fonte da nossa felicidade? Se dinheiro desse felicidade, aquela atriz Marilyn Morris seria a pessoa mais feliz da vida, porque na ocasião eram uma das mais ricas, morreu porque engenharia uma dose excessiva de babidúricos e venenou-se e morreu. Felicidade não está no dinheiro, felicidade não está nos amigos, felicidade não está na fama, felicidade não está na posição social, felicidade não está a beleza, felicidade é Cristo, 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 fala todo mundo comigo fazendo um colinho muito bonito, felicidade é Cristo, felicidade é Cristo, felicidade é Cristo, aperte a mão de alguém, olhe para ele ou para ela, seja quem foi, diga felicidade é Cristo, aleluia, 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 ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deixa eu falar sobre o próximo pecado. Estou pregando da maneira que eu sempre prego. Eu prego muito simples. Eu não venho aqui trazer uma aula de teologia. Nós não estamos no seminário. Eu não venho aqui falar sobre coisas difíceis para impressionar você. Eu venho aqui dizer para você o seguinte. Você aceitou Jesus, está salvo. Rejetou, está perdido. O evangelho é isto. O evangelho é isto. Eu vim dizer a você isto. Creio em Jesus, está salvo. Não creio, está perdido. E é perdido para sempre. Agora, a craneira é salvo e é salvo para sempre. Quem está em Jesus não tem escuridade. Quem está em Jesus é luz, é luz. E tem mais uma coisa. A pessoa pode estar no mais escuro da vida. Quando chega a Jesus, não somente ele é iluminado, como ele também vai se tornar uma luz. Porque depois que já disse eu sou a luz do mundo, vocês também são a luz do mundo. Ei, maravilha. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5, 14 e 15. E a Escritura Sagrada diz lá em Provérbios 4, versículo 18. A vereda dos justos. A vereda dos justos. A vereda dos justos é como a luz da aurora. É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Brilhando mais e mais. Eu quero dar uma notícia para vocês aqui, irmãos em Cristo. Vocês vão brilhar cada dia mais. Vocês vão brilhar cada dia mais. Eu quero dar uma notícia profética para vocês, em nome de Jesus. A luz de vocês nunca se apagará. Levante sua mão, por favor, se você quer. Se você quer. Levante sua mão e glorifique o Senhor. Glorifique o Senhor. Glorifique o Senhor. Diga comigo. Diga comigo. Com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus. A minha luz nunca se apagará. Oh, glória a Deus. Crente batizado com o Espírito Santo. Crente batizado com o Espírito Santo. É hora de falar línguas. É hora de falar línguas. Aleluia. É hora de falar línguas. Fala nos outros idiomas. Estamos soltos. Estamos livres. O Senhor está entre nós. Ei, maravilha no céu. Aleluia. 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 Aleluia para todo o sempre. Por favor, irmão. Vem aqui, por favor. O Senhor. Sim. Posso saber o seu nome? Anderson. Anderson. Você é crente há quanto tempo? Eu sou... Nasci no Evangelho? Não. Não há quanto tempo? Mais ou menos. Se eu não tivesse me desviado, eu tinha um sei. Ixi. Ah, você ficou desviado. Quanto tempo você ficou desviado? Uns três anos. Valeu a pena? Não. Foi pior do que antes quando você não conhecia Jesus. Foi? Foi. E quanto tempo faz que você voltou? Hoje você faz o que, né? Sou obreiro. Diga que tipo de obreiro. Cooperador ou obreiro? Sou obreiro. Obreiro. Eu também sou. Eu também sou obreiro. Aleluia. Eu também sou obreiro. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O Senhor Jesus está me dizendo. Se tu permaneceres humilde, se tu permaneceres fiel, e tu não abandonares de nenhuma maneira ao propósito do Senhor, Deus te constituirá como o poderoso pregador da palavra dEle. Poderoso pregador da palavra dEle. Poderoso pregador da palavra dEle. Este é o momento crucial. A vida de Jesus está próxima. Ele está precisando de homens que sabem o que significa o pecado para avisar as pessoas. Eu vou... Você está ocupado aqui? Não. Eu vou te pedir um favor muito especial da parte do Senhor que eu te peço. Você não vai me negar, Aleluia. Quando chegar na hora do apelo, você desce. E eu quero ver você trazer pelo menos duas pessoas nesta noite aqui. Porque você vai dizer a essas pessoas, não faça o que eu fiz antes. Faça o que eu fiz depois. Deus seja contigo, Aleluia. Recebe uma unção nova do Espírito. 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 E para tu não teres nenhuma dúvida de que o Senhor está falando contigo, vou te dar uma notícia boa. Essa vai alegrar muito teu coração. Toda a tua família virá para Jesus. Aleluia. Aleluia. Glorifica, glorifica. Deus está vivo e ativo. Oh, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Eu quero levantar a minha mão e adorar o Rei da Glória. Eu quero levantar a minha mão e adorar o Rei da Glória. Aquele homem cometeu um grave pecado. Ele morreu no escuro, estando ao lado da luz. O que foi que ele fez de errado, irmãos? Ele morreu no escuro, estando ao lado da luz. Eu estou falando agora com homens, senhores, que estão aqui nesta noite e que têm a esposa crente. E não são crentes. Cuidado, porque há o perigo de você morrer no escuro, estando ao lado da luz. Há o perigo de você morrer no escuro, você sabe que a sua esposa está certa. Você sabe que a sua esposa vai ser... E essa anarquia, aquela brincando por aí, isso nós rejeitamos enorme. Não, é o seguinte, no dia de abatimento, se não estiver me preparado, eu seguro na saia de alguém. Não deixe o Evangelho barato demais. Não faça isso, não. Não tire a glória do Evangelhão. Se sua esposa é evangélica, é crente em Cristo, você não é, não morra no escuro, estando perto da luz. Não morra no escuro, estando... Você não vai ter desculpa mais, porque Deus falou claro demais com você. Só faltou citar seu nome. E se a coisa continuar aqui, vai ver assim. Deus cita o teu nome daqui. Porque Ele serve o nome de todas essas pessoas que estão aqui. Ô glória a Deus, ô glória a Deus. O Senhor está aqui nesta tribuna, não é verdade? O Senhor está aqui nesta tribuna. O Senhor está aqui nesta tribuna. O Senhor está aqui. Mas o Senhor não está só nesta tribuna. O Senhor está espalhando a sua graça. Espalhando a sua graça. Ô, aleluia. Mas pode ser o contrário. Pode ser o contrário. Pode ser. Estou falando agora com a senhora, essa esposa querida. Como esposa, a senhora é o modelo. Agora, como pessoa humana, a senhora está no escuro. E eu vou dizer uma coisa. Se a senhora continuar fora de Cristo, e seu marido continuar em Cristo, um dia a senhora vai morrer no escuro, deixando seu marido na luz. Não faça isso, não faça isso. Nós queremos esta noite convidar famílias para vir a Cristo. Queremos convidar esta noite casais para vir a Cristo. Tem que haver uma revolução profunda em Limeiro do Norte. Uma revolução profunda em Limeiro do Norte. Eu vejo a mão do Senhor estendida para abençoar esta cidade. Eu quero glorificar Deus por todos os irmãos, que não são membros da igreja pastorada pelo pastor Cleodécio. Não são pastorados por ele, mas são evangélicos, são crentes. Nós somos o só. Irmãos, queridos, o céu não está loteado. O céu é um só. A palavra de Deus é uma só. Então nós vamos baixar. Um apoia o outro, outro apoia o outro, outro apoia o outro. Outro apoia o outro, outro apoia o outro. E nós vamos brilhar e vamos brilhar e vamos brilhar e vamos brilhar até Jesus altar. Agora, nós não brilhamos como o sol. Nós brilhamos como a lua. A Bíblia Sagrada fala em Catarys 6 e 10. Quem é este que aparece, for mostra como a lua. Nós não vamos brilhar como o sol, porque o sol é Jesus. Nós vamos brilhar como a lua que recebe a luz do sol. Agora, tem uma coisa. Nós vamos ser lua. Nós vamos... Mas nós não vamos ser lua no quarto crescente, não. E nem vamos ser luz no quarto me engano. Nós vamos ser a lua cheia. Nós vamos ser a lua cheia. Nós vamos ser a lua... E se um dia você amanhecer e sentir que você não é lua cheia, é porque é lua nova. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E o homem? O homem morreu no escuro, tendo uma luz ao seu lado. O próximo pecado que aquele homem cometeu. Ele morreu com sede, tendo a fonte de água viva ao lado dele. Ele morreu com sede, pastor Cléudice. Ele morreu com sede, tendo uma fonte ao seu lado. A Bíblia Sagrada diz que Jesus é o pão da vida. Fala aí, igreja. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Mas se você comer pão, e comer pão, e comer pão, você vai ficar sedento. Aí você tem que ir água. Jesus é o pão da vida. E Jesus é a fonte da água da vida. A água da vida ou é a palavra de Deus ou é o Espírito Santo. Mas a fonte é Jesus. Porque a palavra de Deus é Jesus. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Então, você não pode ficar sedento com tanta água perto de você. Estou outra vez pensando agora nos jovens que, como Anderson, deixaram por um tempo a casa de Deus. Estão aí. O que você está esperando da vida? Será que a tua sorte vai ser a sorte do filho pródigo na primeira etapa? Será que você vai fazer como o filho pródigo? O filho pródigo tinha churrasco em casa todo dia. Sabe qual era o... Vamos imaginar aqui qual era o menu, qual era o cardápio lá do filho pródigo. Segunda-feira, picanha. Na terça-feira era... Podia ser que um dia também tivesse alguma coisa assim muito boa, como uma boa rabada. Agora, uma boa buchada, nem que fosse de bode, muito bem. Ele tinha um cardápio muito bom. Ele comia bem, ele comia bem. E era sobremesa boa. E era pudim. Era uma coisa bela. Quando ele deixou a casa do seu pai, a Bíblia Sagrada diz que um dia ele desejou comer a comida de porco. Sabe o que quer dizer isto? Quando a pessoa deixa Jesus, ela perde a sua sabedoria, mas perde também a sua direção e perde também o seu critério seletivo nas refeições que vai tomar. Quando a pessoa deixa Jesus, ela modifica até o seu apetite. Você gosta de comer coisas boas. Você gosta de comer coisas saudáveis. Mas o rapaz diz assim, até comida de porco eu quero. Se você está desviado da igreja, você deixou de comer maná do céu para comer comida de porco. Sai, deixa de comer lavagem, rapaz. E volta para a igreja, deixa de comer lavagem. Deixa de comer porcaria. Vem louvar a Deus aqui que é melhor do que assistir Big Brother. Uma coisa do inferno, uma coisa do cão, uma coisa lastimável que está delegrindo a sociedade brasileira. Quem está feliz com o maná do céu, diga eu. Então diga a centésima, eu. Não quero saber de comida de porco. Eu tenho maná, 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 eu tenho maná do céu. Aleluia, aleluia, aleluia Belito seja o nome do Senhor Estou dizendo a você nesta noite Não siga o caminho daquele homem que estava ao lado de Jesus e perdeu-se Foi um dos poucos casos de pessoas que estiveram com Jesus e se perderam Na verdade, casos mesmo fortes assim, eu só citaria três grandes Um foi Judas, que foi discípulo e traiu Jesus, não é verdade? O outro foi aquele macebo rico, um grande trouxa Aquele foi para Jesus e fez a pergunta certa para Jesus Ele foi na hora certa, ele procurou a pessoa certa Jesus deu a resposta certa e ele tomou a decisão errada Ai, 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 o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus disse e ele não quis Depois de Judas e depois desse macebo rico, o outro foi esse cidadão da cruz Você não pode seguir Judas, você não pode seguir o macebo rico E você não pode seguir esse ladrão da cruz Você vai seguir a Jesus, você vai seguir a Jesus Esta é uma noite de salvação O investimento que se fez aqui E eu vou falar uma coisa para os crentes, para os meus irmãos em Cristo Esse investimento que se fez aqui não foi tanto por causa de vocês, não Porque vocês vão a qualquer lugar ouvir a palavra de Deus Esse investimento foi por causa dos nossos amigos de limoírio Foi por causa da sociedade Vocês não vão ficar tristes comigo, não adianta eu ficar triste porque é tempo perdido Ficar triste comigo, não adianta Mas eu não vim aqui tanto por causa de vocês Porque nós vamos morar juntos no céu E vim por causa das pessoas que virão a Cristo esta noite E vim por causa das pessoas que vão mudar de vida esta noite Diga comigo, a coisa que importa Não é mudar de religião Não é mudar de igreja Não é mudar de partido E nem mudar de cidade A coisa boa mesmo É mudar de vida É, meu Mauro A coisa boa mesmo é mudar de vida O senhor mudou de vida há 5 anos, não foi? Bendito seja o nome do senhor Quantos aqui mudaram de vida há mais de 10 anos? Digam eu Quem mudou de vida há menos de 10 anos? Diga eu Agora junto eu com outro e dá nós Nós mudamos de vida E na verdade o senhor mudou a nossa vida Bendito seja o nome maravilhoso do senhor Eu queria ler mais uma vez esse texto Porque eu quero que você sempre recorde o que diz a santa e preciosa palavra de Deus E foram crucificados com ele Fala aí igreja E foram crucificados com ele Dois salteadores Um a sua direita E outro A sua Esquerda Eu vou falar sobre mais um pecado daquele homem O último pecado que eu vou falar esta noite Sobre dele E depois a gente vai lançar a rede É hoje, Jesus É hoje, Jesus Que teu espírito trabalhará Não é pelo muito falar que sereis ouvidos É pela penetração da tua palavra Agora ouça-me O que eu vou falar agora é muito forte Você sabe que ele errou em não ouvir o conselho do seu amigo Você sabe que ele errou em preferir morrer no escuro Rejetando a luz Você sabe que ele errou, ele pecou Permaneceram com sede Quando estava junto à fonte da água viva Tudo isso você sabe Mas uma coisa ainda mais importante O último pecado daquele homem Antes de morrer Depois não teve mais solução Porque a Bíblia Sagrada diz Mateus capítulo 9 Jesus diz Para que saibais que o filho do homem tem na terra Na terra Poder para perdoar pecados Você só pode ser perdoado Enquanto você estiver aqui na terra Quem sai desta terra Vai viver na eternidade Da maneira que morreu Se morreu salvo Salvo eternamente Se morreu perdido Perdido eternamente Então não há duas opções Pois bem E aquele homem A coisa mais séria Que eu quero instalar esta noite Sobre aquele homem Para concluir esta mensagem Porque depois vamos orar por enfermos aqui Vocês querem oração por enfermos? Amém Muito bem A coisa mais séria Aquele homem perdeu A sua maior oportunidade Diga comigo Igreja do Senhor Aquele homem Aquele homem Perdeu Perdeu A sua A sua Maior Maior Fale bem pausado Esta linda palavra ao portais Bem pausado Bem bonito Como se fosse assim Um coral cantando Falando a palavra ao portais Bem bonito Um, dois, três Oportunidade Oh, que coisa linda É a palavra oportunidade Algumas pessoas Estaram no inferno Não é porque fumaram maconha É porque perderam a oportunidade De aceitar Jesus Algumas pessoas Estaram no inferno É porque deram tiro em ninguém Que nunca deram Nunca pegaram nem revólver Há pessoas pensando Só vai pro inferno Que mata o outro Tem pessoas que mataram o outro E aceitaram Jesus E se arrependeram E tem pessoas que nunca mataram ninguém E vão pro inferno Mas por que Se não mataram ninguém Sabe por quê? Porque rejeitaram a sua oportunidade Hoje Deus está dando pra você Uma oportunidade Hoje Deus está dando pra você Uma oportunidade Você nem imagina O que significa Uma oportunidade perdida Uma oportunidade perdida Fala esta palavra Igreja com muito temor Coisa séria A igreja falando Coisa séria É Uma Uma Oportunidade Perdida Oh meu Deus Povo de Limoeiro do Norte As pessoas Que estão aqui esta noite Estão com uma oportunidade Tão linda Deus Ajuda essas pessoas Pra não perderem Esta oportunidade Sabe por que O cérebro de Jericó Foi curado E salvo Porque ele aproveitou A sua oportunidade A última vez Que Jesus como homem Entrou em Jericó Última vez Fala igreja Forte e bonito Última vez Última vez A última vez Que Jesus entrou em Jericó Quando ele entrou Quando ele entrou Quando ele entrou O cego ouviu aquele burin O cego não enxerga Mas escuta E ele escuta mais Do que quem enxerga Porque os ouvidos Ajudam a reparar A sua perda auditiva Então E que negócio é esse Que barulho é esse É ele que está chegando Mas ele quem Ele quem Fala o nome Rabi da Galileia Quem é esse É um tal de Jesus Ah é Jesus Será que é o de Nazaré Eu acho que é Será que é o filho de Davi Eu acho que é Aí ele gritou Gritou Ele era cego Mas não era Garbo Não era mudo Ele disse Jesus Havia milhares de pessoas Havia milhares de pessoas Conversando com Jesus Havia milhares de pessoas Ao lado de Jesus Mas o ouvido de Jesus Se inclinou em direção Aquele cego E já disse Tem alguém me chamando Não Jesus Está todo mundo te chamando Não Tem alguém me chamando De maneira especial Manda chamar aquele cego Porque o homem Que quer aproveitar A oportunidade Eu não posso desprezar O homem que quer Aproveitar a oportunidade É a última vez Que eu estou entrando Ele em Jericó É a última vez Que ele vai ter a oportunidade De falar comigo Então Vem cego Vem Bem-aventurado o homem Bem-aventurado a mulher Bem-aventurado a criança Bem-aventurado o jovem Bem-aventurado o casal Bem-aventurado a família Que aproveita a oportunidade De estar com Jesus Jesus outra vez Está passando por aqui Jesus outra vez Está passando por aqui Jesus Eu não quero absolutamente Sugerir nada De mal pra você Pastor O senhor está Com a goro comigo Dizendo que eu vou morrer Não Eu não preciso De dar a goro Dizendo que você vai morrer Porque vai mesmo E eu também vou E todo mundo vai mesmo Não A Bíblia é sagrada Diz que a morte Virá para todos Eu não estou dizendo Que você vai morrer hoje E nem que você vai morrer amanhã Eu estou só dizendo o seguinte Aceita Jesus antes de morrer E como você não controla o dia de amanhã Aceite Jesus hoje E como você não tem poder sobre o dia de amanhã Aceite Jesus hoje E como você não tem governo sobre o dia de amanhã Aceite Jesus hoje A oportunidade perdida Existem pouquíssimos casos na Bíblia Em que uma pessoa perdeu uma oportunidade E aproveitou a segunda Mas não vá atrás disso não Não, eu não aceito Hoje eu aceito outro Eu não quero aceitar Eu quero aqui no templo Isso é desculpa de demônio Quando está no templo Diz aqui eu não aceito Aceita a praça Quando está na praça Na praça eu não aceito Aceito Não Você tem que aceitar Você deve aceitar Você precisa aceitar A Jesus hoje Quantas pessoas estão seguindo a Jesus E acompanhando aquele homem Que creu nele na cruz E foi salvo Os que já tomaram sua decisão Levantem sua mão Acenem assim E glorificam o nome do Senhor Continua glorificando por favor 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 Tão certo como hoje é sexta-feira Só Cristo salva Entre nós esta noite Uma pessoa Ela tem 22 anos E ela A semana passada Ela desejou morrer E porque Por causa de muita angústia Muito estresse da alma E eu não vou pedir Que esta pessoa se apresente Não vou chamá-la por nome Nada Porque Deus não envergonha ninguém Mas eu quero falar com esta pessoa Agora e dizer Deus guardou esta oportunidade Hoje para você Se você perder Você está dizendo Que você não tem juízo Que você não sabe Tomar uma decisão sábia Você tem 22 anos Sua vida está realmente Muito complicada Mas eu tenho uma notícia Boa para lhe dar Jesus ajeita a sua vida Jesus conserta a sua vida Jesus transforma a sua vida O Cristo que nos transforma Está em limoelho do norte O Cristo que faz maravilhas Está aqui esta noite Para a glória do Senhor Deus Você ainda vai esperar Por mais tempo Para deixar Deus Transformar a sua vida O que é que você está esperando? Você está esperando Que venha um terremoto Para você ser salvo Você pode morrer no terremoto? Você está esperando Um tsunami Chegando em meio do norte Não dá para chegar Um tsunami aqui Nós estamos bem longe do mar O que você está esperando? Você está esperando Um raio que é em cima Na sua casa Para você crer em Deus Você crê em Deus Você crê na Bíblia Você sabe que tudo é verdade O que você está esperando? Você não tem que esperar Mais nada Porque o seu dia chegou Você não tem que esperar Mais nada Porque o seu dia é hoje A Bíblia Sagrada Diz-se E foram crucificados Com ele Dois salteadores Um à direita E o outro à esquerda Nesta noite Nós estamos vendo Pela fé O cenário de dois mil anos atrás Jesus está no meio E tem uma multidão Que está seguindo a ele De um lado E uma multidão Que está rejeitando Do outro lado Você vai pertencer A qual multidão? Você vai pertencer A qual multidão? Você acha que um homem Que era um funcionário De uma companhia aérea Um funcionário Bem sucedido Lá em Belém do Pará Viria para essa cidade Para nada? Você acha que Limoeiro do Norte É uma grande cidade Ou você acha Um grande negócio Trocar Belém do Pará Por Limoeiro Se lá você teria Um bom emprego Que você talvez não teria E o que veio fazer Este homem aqui? Este homem veio Na direção de Deus Porque Deus disse Vai Vai lá para Limoeiro do Norte Porque eu vou dar Uma oportunidade Aquela cidade Eu vou dar uma oportunidade Aquele povo E eu quero te dizer Esta noite O senhor está contigo E vai te conceder Vitória E vai aumentar Esta obra E vai expandir Esta obra E vai crescer E vai alcançar Outros municípios Por quê? Porque quem prega o evangelho Para a salvação Está fazendo o melhor negócio Do mundo Quem prega o evangelho Para a salvação Está fazendo o melhor negócio Do mundo Aleluia E é por isso que eu hoje Eu poderia estar em casa Eu poderia estar Aproveitando Descansar Já estou com alguns meses De ministério Eu poderia estar em casa Descansando Mas por que descansar Se tem alguém Que ainda está no escuro E está perto de uma luz? Por que descansar Se alguém está com sede Está perto da fonte D'água Quero agora Preparar-me Para orar Pelas pessoas Que vão deixar Jesus fazer Na sua vida Um grande milagre Não estou falando De dores Não estou falando De doenças Não estou falando De enfermidades Todas as pessoas Que querem Que Deus faça Na sua vida Um milagre De libertação Um milagre De transformação Todas as pessoas Que estão cansadas De viver Todas as pessoas Que sabem Que não existe Resposta Para a sua vida Eu quero pedir agora Onde quer Que essas pessoas Estejam Saia do seu lugar Agora E venha aqui A frente Porque nós vamos Arar por você Que quer uma mudança De vida Nós vamos Arar por você Que quer ficar Livre de demônios Nós vamos Orar por você Que quer ficar Livre de perturbações Nós vamos Orar por você Que quer ficar Livre destas Influências malignas Onde estão As primeiras pessoas Nesta noite Que vão vir Para Jesus Vocês Que estão aqui Mais a mão E que já são salvos Vocês estão convidados A andar pelo meio Do povo Sabe para quê? Para vocês Fazerem um trabalho Missionário Eu quero fazer Uma declaração Muito importante O Senhor Jesus Está me autorizando A dizer Nesta noite Cada pessoa Que trouxer Alguém a Cristo Ele vai considerar No céu Um missionário Ele vai considerar Lá no céu Uma missionária Eu estou chamando As pessoas De limoeiro do norte Que querem Uma mudança De vida Eu estou chamando As pessoas Afastadas Da comunhão Da igreja Você está filmando Não é? Está fazendo Um trabalho magnífico Meus parabéns Isso vai ser lindo A única vez Que eu vou fazer Isto é agora Eu vou pedir Um pequeno favor É rápido Eu sei que essa luz É necessária Você precisa dela Mas se você puder Só um momentinho Ficar naquele canto Porque eu quero ver As pessoas de frente Se você puder fazer Eu agradeço Você leva essa luz Um pouquinho para o canto Porque eu quero ver Todo mundo agora de frente Por favor Quem é que está? Isso, muito obrigado Muito obrigado Não, dá no canto Meu filho Ah, isto, isto, isto E você, rapaz Tem cabeça Melhor do que qualquer Cabeça de prego Muito bem Atenção, senhoras e senhores Ouçam-me agora Existem algumas pessoas aqui Um bom número Mas é muito mais Que o senhor tem Para esta noite Ouçam-me agora Nenhuma pessoa A não ser que esteja Vindo para a frente Nenhuma pessoa se mova Eu quero falar Algo especial para você Quantas pessoas Eu não estou incluindo As que estão aqui Elas Vocês que estão aqui Não precisam se manifestar Muito obrigado Quantas pessoas Fora estas Quantas pessoas Estão neste Respeitável Público Esta noite Aqui em Limoeiro do Norte E sabem Que estão afastadas De Deus Mas você está aí Eu vou fazer assim Eu vou dizer Exatamente estas palavras Em nome de Jesus 1, 2, 3 Quando eu falar O número 3 Eu quero pedir Que você Que está afastado Do Senhor Que está afastado Afastada Da igreja Eu quero pedir Eu quero pedir Eu quero pedir Que você Levante sua mão Onde você estiver Você é honesto Você é sincero Você é sincera Você é honesta Você sabe Da sua situação Eu não conheço você Mas Deus conhece Deus conhece você Atenção Os irmãos que estão aqui Em cima Me ajudem por favor A identificar As mãos Que vão se levantar Em nome de Jesus Cristo Se você está afastado Ou afastada Da igreja Estou falando Com esse jovem Com esse adolescente Com esse marido Com essa esposa Com essa família Com esse casal Com esse irmão Com esse ancião Estou falando Até com esta criança Mais crescida Se você está afastado Ou afastada Da comunhão Com o Senhor Jesus E com a sua igreja Eu vou falar Em nome de Jesus 1, 2, 3 Quando eu falo 3, você levante a mão Mas levante mesmo Não deixe o diabo Segurar sua mão Para baixo Você vai levantar Povo de Deus Há várias pessoas Que estão orando No espírito agora Há muitos irmãos Que estão numa batalha espiritual Vida ou morte Meu amigo Hoje tu tens a escolha Vida ou morte Qual vais aceitar Amanhã pode ser Muito tarde Hoje Cristo te quer libera Para a glória Para a glória de Deus 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 Todas as pessoas Afastadas da comunhão Com Cristo E com a sua igreja Vão levantar A sua mão agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Um Só faltam dois Quando eu falar três Você vai levantar a mão Onde quer que você esteja Obreiros aqui em cima Fiquem de olho Fiquem de olho Dois Satanás Tu não tens poder Sobre estas vidas Porque elas estão agora De olho em Jesus E Jesus de olho nelas Atenção Atenção É a sua mão direita Que vai se levantar agora Para a glória de Deus Em nome de Jesus Para a glória de Deus Em nome de Jesus Você vai levantar A sua mão agora Três Estão vendo pessoas aqui Muito bem Vamos facilitar Deus abençoe Deus abençoe Todas as pessoas Que levantaram a sua mão Venham aqui a frente agora Porque o diabo Vai perder a batalha 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 Aleluia Venha Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Aqueles que estão do lado de lá Ei Todos vocês estão na plena comunhão com o Senhor Eu vou repetir Eu vou repetir agora Eu vou falar mais rápido Um, dois, três Quando eu falar três Você que não levantou antes Oh, bem-vindo seja de volta Bem-vindo seja Quem está afastado Afastado da comunhão Vai levantar sua mão agora Atenção em nome de Jesus Um Ou as pessoas estão vindo Glória a Deus Dois E agora O momento final Não joga fora essa oportunidade Não morra no escuro Estando perto da luz Não morra com sede Estando perto da água Não siga aquele salteador Que continuou salteador Vá para o paraíso Com aquele outro Atenção agora Agora, agora, agora Três Uma mãozinha Dá direito Quem levantou sua mão, por favor Balança assim Para eu ver melhor Isto Amém, amém Deus seja contigo Forte, forte Canta forte Onde está aquela música Preciosa Que nós tínhamos aqui no princípio Meu filho É você que toca Quem é o que toca Estava tocando aqui Alô, quem era? Vem, meu santo Você saiu Sabe o que pode me tocar? Eu quero me dirigir Aos senhores Que estão aqui agora Se dependesse de Satanás Vocês iam morrer perdidos Mas como depende de Jesus Vocês iam morrer salvos Se dependesse do diabo Vocês iam continuar Pegando a vida toda Mas como não depende dele Depende de Jesus Vocês vão parar de pecar hoje Se dependesse do diabo Vocês nunca seriam perdoados Se dependesse do diabo Vocês nunca seriam perdoados Mas como não depende dele O perdão de vocês Depende de Jesus Daqui a dois minutos Dois minutos Todos Vocês estarão Perdoados Eu quero fazer três ou quatro perguntas Primeira Algum de vocês é jovem E é filho de crente Você é filho de obreiro De obreiro Que tipo de obreiro? Um grande obreiro Um grande obreiro Você vai ouvir uma palavra de Deus E você nunca vai esquecer Eu declaro em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Olhe para mim, por favor Eu declaro em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Que o diabo Te perdeu Para sempre Como é o seu nome? Wilderson 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 Ou Wilderson 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 Muito bem Um lindo nome Tem uns nomes bonitos aqui Tem um que achei o nome lindo Sirley Agora Wilderson Escuta aqui Por favor Você era de que De que igreja você era? Presteriana Renovada ou tradicional? Você não sabe explicar Ela era barulhenta Ou quietinha Quietinha É uma boa igreja Tá bom, tudo bem Você agora vai se meter Num povo do barulho, rapaz Qual foi o outro Que levantou a mão Dizendo o seu filho Meu filho, o seu nome? Meosa Hein? Meosa Que isso, rapaz Que chique Você está afastado Estava afastado Quanto tempo? 13 anos 13 anos 13 anos 13 anos Seu pai vive? É obreiro? Não Sua mãe vive? Trabalha na casa de Deus? Não Pois você vai trabalhar Deus vai começar uma obra nova Na sua vida Nesta noite Deus vai começar uma obra nova Na sua vida Nesta noite Só um minutinho Só um minutinho Um abraço nela Um abraço nela aí Por favor É pro santo Jesus Amém Estou procurando uma pessoa aqui Eu vou encontrar Estou procurando uma pessoa aqui Eu vou encontrar Eu vou encontrar Eu vou encontrar Ô meu filho Você está Fica Vem mais perto aqui Você estava afastado Há quanto tempo? Hein? Quanto? Dois dias? É tempo demais, rapaz A gente não pode ficar afastado Nem cinco minutos Nesses dois dias Podia muita coisa ter acontecido A senhora A senhora Estava afastada Há quanto tempo? Não Não estava afastada Não Então estava afastada A vida toda A senhora entendeu bem a mensagem Havia uma à direita E havia outra à esquerda A senhora seguiu a Jesus Junto com aquele A senhora tem filhos? Quantos filhos? Dois Levante suas duas mãos, por favor Pai, eu vou te pedir Que os filhos desta senhora Nesta noite Entrem na tua benção Por causa da decisão dela Guarda os filhos dela E protege-os À sombra das tuas asas Olhe para mim, por favor Eu tenho duas notícias boas Para a senhora A senhora A senhora quer agora Ou quer mais tarde? Agora Põe a sua mão no seu estômago Porque Jesus está lucrando Dessa zia que miserável Que a senhora sofre Nenhuma coisa É dolorida ou não é dolorida? Gente, pastor Dá um microfonezinho Tem um microfone extra? Tem? Tem? É possível? É possível? Vocês não têm ideia do que vai acontecer aqui ainda Dá um microfone que essa senhora Ela está impactada com Deus São duas notícias que eu prometi A irmã não imagina A irmã não imagina A irmã não imagina o que significou Põe a mão no seu ventre, por favor E diga Jesus Obrigado Obrigado Por esta cura Por esta cura Agora diga na presença de todas as pessoas Precisava ou não precisava nesta cura? Precisava Eu estava com muita dor de cabeça Com muito enjoo É tudo o problema Quem pode abrir sua mão Que dá três glórias a Deus Eu tenho mais uma notícia para a senhora Parece que Jesus fez um pacote para a senhora Salvando a alma Curando o corpo Eu tenho mais uma notícia boa para a senhora Pode bem para mim Irmã Sandra A partir desta noite De hoje Não é amanhã A partir de hoje Seu sono Volta a ser normal Irmã Sandra Conta para o povo Como é que estava Como é que a senhora estava dormindo E conta para eles aí Eu não estava dormindo Eu não estava com medo Eu vim para cá Porque eu me separei do meu esposo Eu estou sofrendo muito E ela já conhecia a igreja Ela já frequenta e me chamou O seu esposo não veio Não, ele me deixou Ele foi Muito bem Ele veio só Porque seus filhos também não vieram Não Quando a senhora chega em casa A senhora diz assim Como eu não sei A senhora fala Meu esposo Por cento que a senhora fala Meu esposo Eu quero avisar você de uma coisa Eu vou dormir muito E você vai se espantar Não se preocupe Eu não morri É que eu fui curada Irmã A irmã que trouxe Por causa do seu gesto Aleluia Por causa dessa obra linda Que a senhora fez Deus me autoriza a dizer Para a senhora Que essa crise Sabe essa crise? Ela vai terminar dentro de 14 dias Dentro de duas semanas Olha, irmã Duas semanas Quem sabe contar os dias Está falando A senhora estava onde com ela? Sentada aqui? Escute bem o que eu falo Quando terminarmos de orar A senhora vai voltar com ela E a senhora Ela vai ficar ao seu lado E ela vai adormecer na cabelha Porque vai vir sono para ela ainda aqui Não se incomode É porque Jesus faz uma obra completa Jesus faz uma obra perfeita Deixa eu falar uma coisa para vocês Que está na Bíblia E eu vivo isto Eu sei em quem tenho crido E estou bem certo que é poderoso Há um irmão aqui nesta noite Não vou dar o nome dele Para que a glória seja para o Senhor Jesus Mas há um irmão aqui nesta noite Que ontem à noite E hoje também Ele teve uma visão de Deus Sobre esta reunião E Deus mostrou para ele Um general uniformizado Aqui nesta reunião E eu queria dizer para os monstros Que esse general não foi embora Ele está aqui É o general Jesus É o general Fala o nome dele General Jesus Comandante A Bíblia chama o general Jesus A Bíblia dá outro nome E a gente está chamando General Jesus Em uma linguagem humana Senhor dos exércitos É general Jesus Glória a Deus Que lindo Muito bem A senhora está voltando para Jesus A senhora está voltando para Jesus Você Está Está Não Está vindo com quem Mas ela está voltando para Jesus Ou está vindo por causa de saúde 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 Eu avisei Que este momento É unicamente Para quem está voltando para Jesus Mas ela não vai embora A senhora só vai me fazer uma Uma gentileza Não volte A senhora vai deixá-la aqui Neste lado Para que a oração Que nós vamos fazer agora É para Salvação e perdão Eu vou esperar que a senhora Traga ela aqui Para chegar Alguém precisa de ajudá-la Alguém ajude Por favor Ela está com dificuldade de andar O irmão que está pegando Se segurando nela Oi irmão Só um minutinho Vai falando o nome de Jesus E quando você vai andando Que é para ela já ir Começando a sentir melhor Vai falando Jesus Jesus É o seguinte Se ela fica aí E vai continuar aí Todo mundo se esquece de tudo E vai ficar olhando só para ela Que isso também é uma estratégiazinha Que a gente precisa vencer Ok Vai levando para ali Vai falando o nome de Jesus Vai Vai irmão Vai É que a obra de Deus Tem que ser feita assim Com muita clareza E conforme Agora é o momento de perdão Não é de cura e de fêmeas Agora Jesus cura essa aí Porque o papo precisava Essa senhora estava Uma aflição tremenda Mas Sandra A senhora está bem Ainda tem mais um probleminha Para resolver O problema da cabeça já resolveu O problema do estômago Que já resolveu O problema das insônias Já resolveu Tem mais um A senhora quer que resolva agora? Então dê as costas Para a irmã que ele trouxe Por favor Fique de costas para ela E a senhora que trouxe Põe a sua mão No rim direito dela Para ficar igual ao outro Agora no nome de Jesus Jesus toca no rim direito Da irmã Sandra E completa tua obra Para que ela vá glorificar O teu nome De maneira linda e maravilhosa Diga-me em três vezes Esse grupo é de salvação Então leva um pouquinho mais Para a direita Por favor Pega na cadeira Tem outro homem aí Tem outro homem A gente está nessa obra Faz muito tempo Eu sei como é Todo mundo esquece tudo E fica olhando Como se um milagre Definisse Jesus Se Jesus não fizer um milagre Ele não estava aqui Uma estratégia Quem está feliz com o senhor Fique de pé Quem está contente com o senhor Diga aleluia Pastor Eu queria pedir Irmão Sérgio Você está aqui na tribuna Sérgio Não Eu queria alguém O nome de um que está aqui na tribuna Romulo 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 Por favor Eu queria pedir ao senhor Ajeito de conferir Quantas pessoas estão vindo a Jesus Quem está vindo a Jesus Pela primeira vez Ou está voltando Pela primeira vez Ou está voltando Levante as mãos Para ninguém sair exagerando E nem diminuindo lá fora Ah se entregaram duzentos Ou então se entregaram três Quem está vindo A senhora Ah isto Pela primeira vez Ou voltando Levante sua mão Que o irmão Romulo Que é o parente do reino Ele vai contar agora Vamos ver Seis Seis dois não estão voltando Não Seis dois ainda Trouxeram alguém Pois é A gente olha assim Só um minutinho Doze pessoas Conferiu? Confere? São doze Ou seja Ou seja Jesus pode começar uma obra nova Porque tem doze discípulos Para começar uma obra nova Aleluia Quanto querem glorificar Deus por essas doze pessoas Diga amém 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 E amém 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 Eu vou pedir a vocês Que estão recebendo A Cristo esta noite Ou pela primeira Ou pela décima Ou pela segunda Estão voltando Eu quero pedir Que vocês ponham a mão No seu coração agora Amém Há muitas igrejas evangélicas Em Lima e do Norte Há muitas igrejas Há muitos pastores Mas quem está promovendo Esta reunião É o pastor Cleodécio Com a igreja Assembleia de Deus Vale dos Milagres Ela que está promovendo Então por causa disso É muito justo Que eu mencione Esse pastor Veio de Belém do Pará E mora aqui Somente para fazer A obra de Deus Ele vai ajudar vocês A senhora A esposa dele Vai lhe ajudar Nos primeiros dias A gente vai ver Como é que vai Experimentar essa vida nova A senhora um dia Vai ser usada por Deus Para convencer Seu esposo Vai vir e ficar Como a senhora vai ficar O pastor Cleodécio Vai orar Por vocês Que estão com a mão No coração Quando ele terminar de orar Nós vamos começar O momento de oração Por infernos Amém 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 Agora não se esqueça O maior milagre Já está acontecendo O maior milagre Já está acontecendo O maior milagre Já está acontecendo Eu viajaria A pastor Cleodécio A qualquer lugar do mundo Para orar por 12 pessoas Que acentam Jesus Ele vai orar por vocês Ele é um pastor E agora quer dizer Que a partir desse momento Vocês vão ter dois pastores Vocês vão ter um no céu Que a Bíblia diz assim O senhor é o meu pastor Mas como ele está no céu Vocês estarão com ele orando Vocês sabem De olho fechado Agora tem um pastor na terra Que se chama Cleodécio Ele fala sobre a igreja Sobre o dia de culto E a vida de vocês Nunca mais Será A mesma Eu falei com você Meu filho Falei? Não, não falei Você estava esperando Que eu falasse com você Não era? Fala sério Estava ou não estava? Dá o microfone para ele aí Por favor Fala o teu nome Romeu Como? Romeu 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 Ah, Romeu Sim Romeu Romeu Me diga uma coisa Você é casado? Não Não Você estava afastado, Romeu? Não, nunca fui É a primeira? Você nunca foi? Você está gostando dessa coisa? Estou Me fala uma coisa com toda sinceridade Você acha que eu estou fazendo uma coisa boa? Pregando o Evangelho? Acho Acho Uma coisa boa Você quer fazer isso também? Você quer fazer isso também? Quero Quero Você quer ser um pregador? Quero Quero Você será um pregador É o nome de Jesus Hoje eu preguei e o Romeu veio a Jesus Um dia o Romeu vai pregar e outros virão a Cristo Combinado, Romeu? Combinado Fala aí no microfone Jesus Jesus Obrigado Obrigado Por quê? Por quê? E tu me deste Tu me deste Esta oportunidade Esta oportunidade Eu estou aqui Estou aqui Eu vou sair desta reunião Eu vou sair desta reunião Um novo Romeu Um novo Romeu E tem outra coisa, Jesus Tem outra coisa Tem outra coisa Não vou somente te seguir Não vou somente te seguir Vou te imitar Vou te imitar E tem mais Tem mais Eu quero pregar o teu Evangelho Eu quero pregar o teu Evangelho Então vai me dando poder Vai me dando graça Me dando graça Ei, Romeu Fica cheio de Deus O pastor vai orar por vocês Depois vocês se sentarão E nós vamos orar por enfermos Antes que nós terminemos Você está feliz mesmo? Glória a Deus Com a mão no coração Diga assim Senhor Jesus Perdoa todos os meus pecados Porque nesta noite Eu te confesso Como o único E suficiente E suficiente Salvador Salvador Da minha vida Com meu coração Eu creio que o Senhor Dessa Jesus e todos os mortos Agora diga assim Escreva o meu nome No livro da vida Porque a minha vida Nesta noite Eu entrego Em tuas mãos E assim Faz de mim Um vaso de ouro Deus Eu vos apresento A cada alma Que confesso Teu nome hoje Deus Já canta Rablaçuri Quebra marcas Eu te digo Meu Deus Que valeu a pena Senhor Firmos passos Meu Pai Destas ovelhas Fortalece Nesta caminhada Mostra o caminho Excelente Guia Meu Deus Pelas veredas Tranquilas Por amor Do Seu nome Abençoa a todos Em nome de Jesus Espírito Santo Glórias Eu te dou Amém Nós temos culto Todos os dias Sete horas da noite E meio dia Deus abençoe Pastor Pastor Clodeste Eu vou pedir Ô Romeu Só um minutinho Tem algo que Deus Salou comigo Sobre você ainda Eu vou pedir Ao pastor Clodeste Algo muito especial Você mora Em Limueiro Hein Onde é isso Em Quartos É Vem a Vários milagres Veja se você consegue Ver aqui Ok O plano de Deus Para você Romeu Logo agora Nos primeiros dias É que você Vai falar com outros Rapazes Da sua cidade Para conhecer Esse Cristo Lindo Que você Aceitou Levante as suas Duas mãos Por favor Pai Eu te faço Um pedido Do mais profundo De minha alma Dá graça Ao Romeu Para com essas Duas mãos Trazer pessoas E mais pessoas E mais pessoas Para tua casa Em nome de Jesus Olha Você não entende O que eu vou falar Agora com você Você não entende Não tem problema Mais tarde Você vai entender Você vai ser um missionário Deus está vendo O teu coração Agora nunca mais Se lembre do seu passado Porque ele ficou assim Pisado e repisado Pelo senhor O que conta agora É o teu presente E o teu futuro Em nome de Jesus A igreja diz amém Amém Vamos preparar-nos Para um momento De oração por enfermos O senhor tem alguma Recuperação Nome etc Alguma coisa não Ok Podem voltar Os seus lugares Os enfermos Que já vieram Vão ficar Por favor E eu queria Pedir a essa senhora Que ficasse junto Da outra por favor Essa é outra né Fique junto Da outra por favor Leva a cadeira Para ficar Perto da É a mesma Não Não Essa é outra Irmãos amados Vamos cantar O colinho agora E se puder ser Rompendo em fé Quantos conhecem Digam amém Vamos cantar Rompendo em fé Tem os músicos Aqui Eles estão Eufóricos Para cantar Quando terminar De cantar Deus vai operar Outros milagres Quem é que canta Pastor clandest Quem é que vem ao microfone Para cantar Rompendo em fé Cada vez que a minha fé É provada Aleluia Vamos lá Vamos lá Cada vez que a minha fé É provada A chama se de crescer As montanhas As montanhas e vales Desertos e mares Mas a nossa vida Não tá perto de ti Minhas provações não são maiores que o Deus Eu vou me impedir de caminhar Eu vou me impedir de caminhar Eu vou ver o som Eu vou me impedir de caminhar Eu vou me impedir de caminhar Eu vou me impedir de caminhar Minhas provações não são maiores que o meu Deus Eu vou me impedir de caminhar Eu vou me impedir de caminhar Se diante de mim Não se abrir o mar Deus vai me fazer andar Por sob as águas Rompendo em fé A minha vida se revestirá O Teu poder Rompendo em fé Cozadinha Vou mover o soprenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e escolher A cada dia eu vou viver Rompendo em fé Amém 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 Deus seja contigo e com os demais que cantaram Agora que nós pregamos uma mensagem evangelística Agora que nós oramos por pessoas que vieram a Cristo Agora eu quero dirigir-me ao povo de Deus especificamente E eu quero, antes de orar por enfermos, quero fazer dois anúncios E o segundo eu vou fazer primeiro e o primeiro eu vou fazer depois Então o segundo anúncio é o seguinte O Senhor Jesus quer renovar a tua fé e o teu poder esta noite Tu não irás para baixo, mas tu irás para cima É mentira do diabo que tu irás fracassar porque o Deus de Israel está contigo E aquele Deus que disse que se a gente passar pelas águas não submerge Ele está aqui para confirmar isso Aleluia Mas se você quer mais de Deus, então dê mais glória para Ele Se você quer mais de Deus, dê mais louvor para Ele Todo mundo louvando, todo mundo adorando, todo mundo glorificando, todo mundo magnificando, todo mundo servindo, todo mundo cantando, todo mundo amando, todo mundo bendizendo, todo mundo, todo mundo Vamos ter uma renovação espiritual para quem não falava em línguas agora Falando em línguas Aleluia Aleluia Volte a falar em línguas estranhas nesta noite para a glória de Deus que está nos céus Aleluia Agora, irmãos, o anúncio mais particular Isto mesmo, aleluia Glória a Deus Muito bem Ouçam este anúncio porque em seguida vamos orar por enfermos Ouçam este anúncio Nas minhas viagens ao redor deste país e de outros Eu tenho tido o privilégio de pregar a palavra de Deus Pregar a palavra de Deus É a única coisa que eu faço nesta vida Algumas mensagens que eu tenho pregado por este mundo, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, diferentes igrejas e outros lugares Algumas delas foram gravadas Hoje elas existem em DVD Só Deus sabe se eu voltarei ali no Mueiro do Norte Eu levei tanto tempo para vir aqui Se eu levar a mesma quantidade de anos para voltar Aí vai ser difícil, né? Tem que chamar Noé Mas eu queria ficar um pouquinho na sua casa Eu queria tomar café com os irmãos Eu queria Tomar um suco de caju cearense com vocês E o cristão Mas não vai ser Vai ser complicado Se eu for a casa de um, não for a casa de outro Vai dar um ciúme Eu vou a sua casa, então, através de um vídeo Através de um DVD Eu quero ministrar a palavra de Deus na sua casa Não esta, mas outra palavra na sua casa De que, como pode ser isto? Eu trouxe comigo alguns DVDs De mensagens diferentes Muitas, várias mensagens O preço dos meus DVDs é muito baixo E vocês vão conseguir comprar sem problemas Cada DVD custa apenas 10 reais Está caro? Não Não dá para ser menos Mas não precisa ser mais 10 reais Eu vou anunciar Aleluia! Eu vou anunciar três títulos Eu tenho vários aí Vocês não viram Eu estou acompanhado de um jovem pastor Aliás, pastor Este jovem que me acompanha Excelente pregador E às vezes tem um trabalho de jovens Só que eu fico segurando ele lá Mas, muito bom moço Graças a Deus Escutem Eu tenho uma mensagem aqui Intitulada Passando para outra margem Às vezes você está no rio certo Mas você está na margem errada Interessante isto Você está no rio certo Mas está na margem errada E a Bíblia Sagrada diz Que quando Jesus fez o milagre Ele passou para outra margem Isso serve para você Depois que você assistir Você pode dar para outra pessoa Não Piratei Você pode dar para outra pessoa E vai ser uma bênção Passando para outra margem Adquira esse DVD É uma grande mensagem Eu tenho uma outra mensagem Para aqueles que gostam do barulho Do fogo Do pentecoste Aquela coisa abençoada Dia de pentecoste O que foi que aconteceu O mesmo dia de pentecoste E quais são os segredos Que a gente nunca pode esquecer Outra mensagem Eu tenho uma mensagem Muito estranha Mas muito interessante Jonas em quatro dimensões Andam malhando Jonas Porém malhando malhando Eu não malho Jonas Há tanta coisa boa em Jonas Que a gente tem que aprender É preciso ter muita coragem Para poder atender mesmo A palavra do Senhor Além dessas Tem várias outras mensagens Custa 10 reais somente Mas eu confio Que o irmão Mauro Vai levar E outras pessoas Também vou levar A orientação que eu tenho Para hoje É muito diferente Do Do meu habitual O que eu vou fazer hoje Acho que já faz o que Meu Deus Faz mais de 10 anos Que não acontece E Deus me orientou Para fazer isto hoje Eu vou fazer aqui É o seguinte Eu vou pedir ao pastor A gentileza muito especial Em nome de Jesus Que o Senhor indique Cinco homens Cinco varões Que o Senhor confia espiritualmente Eu queria pedir Que ele secasse aqui em cima Por favor Aqui ao meu lado Quem o Senhor quiser Não tem discriminação Chegou o primeiro Este é o que? Este é o irmão? Irmão Cristiano Chegou o segundo Quem é o segundo? Irmão Ah, muito bem Quem é o terceiro? Sim Muito bem Dois Quatro Falta um Não cessa Por favor Este sim Agora eu queria pedir ao Senhor A gentileza de escolher Se o Espírito do Oriente Cinco em massa E mais Que o Senhor confie espiritualmente O Senhor confie em todo mundo Mas é que o Espírito do Oriente Agora O Senhor confia na igreja Eu tenho um filho Ao céu do exército Mas tenho todos os filhos Servindo ao Senhor São pregadores do Evangelho Um deles vai ser Proibitou Desse seminário Pronto A dez pessoas Só um minutinho Nós vamos ter uma conversa Muito rápida com eles Já vamos Não vamos passar a impressão Nunca vamos fazer isto Que chega Teve um homem Não sei de onde Só fala Não sei de onde Passou por aqui E Deus usa aquele homem E quando ele vai embora Parece que a bênção De Deus foi Não existe isso não A bênção de Deus Está com a igreja A bênção de Deus está com Não existe ninguém especial Na obra de Deus A igreja é especial Tito capítulo 2 O povo especial Zeluz de Gozão Os irmãos vão daqui a pouco descer E receberão as instruções Que vão ser dadas aqui E vão estar lá E alguns milagres hoje Vão passar pelas mãos dos irmãos Por quê? Porque eu vou embora Amanhã a noite Os irmãos ficam Aleluia Então o Deus Fica com os irmãos Aleluia Tá bom? E só vão Ouvir as instruções São rápidas São muito boas Eu estou confiando Que os irmãos Estão com uma fé Muito grande E vai ser Uma bênção Muito grande Muito bem Já que a senhora Mas tem alguém Que eu se fez Eu também Será sempre orada Primeira, né? Aleluia Põe-me no coração Por favor Concede a tua filha Um milagre Agora Ela vai ajudar Neste momento A oração por enfermos Porque ela não cura Ninguém cura Somente tu curas Mas tu pode Escolar a tua filha Antes E aí ela já vai Com a bênção De uma cura Para ele E depois para nós Obrigado pelo teu milagre Em nome de Jesus Estrema em suas mãos Por favor Ok Em seguida As mãos Juntem as mãos Por favor Se eu tivesse chegado Aqui ontem A gente teria tempo De juntar Não Não teria tempo Eu tenho a sua orientação Até agora Ok A bênção vai passar Porque ele tinha Porque ele tinha em frente Eita Que ele tinha Desculpa Aleluia Leva o que já Recebe o que tem mais Glória a Deus Glória a Deus A Bíblia Sagrada Diz assim Que na casa de Jessé Samuel foi Travogiu O filho de Jessé Passaram todos os cílios Já serve para tudo Que é Deus O que vai acontecer Será que me enganei Ele pergunta Se você Já veio todo mundo Ele disse assim Ainda falta o menor Guarde esta palavra Deus tem uma grande bênção Para o menor Samuel disse assim Não nos acertaremos A mesa Até que o menor chegue Aleluia Uma grande bênção Para o menor Deus quer mais Amém Diga assim Senhor Estou te louvando Por Porque o que tu fizeste comigo É muito grande É muito grande Aleluia Olha o que Jesus fez com ti Olha o que Jesus fez com ti Tem que ficar aos pés dele Agradecendo noite e dia Se não fosse o Senhor Que estive ao nosso lado Para baixo Espere lá Viu A mesma coisa que está Fazendo aqui Faça aí embaixo Faz uma filha Faz uma filha aqui Ok Quem é o próximo? Deixa a sua filha com alguém Por favor Não tenha medo de nada Porque Deus Vamos a roubar Vá desesperados Vai dar tua força E faz a obra E faz a obra E faz a obra E tem que ter o poder Vai Aleluia 90% é uma coisa linda Viu? Mas não é tudo 95% é uma coisa muito linda Mas não é tudo Já que você entregou Já que você entregou pra ele 96% Meu filho Completa os quatro Olhar pra trás é pecado Então não olha isso A pessoa não está atrás Não tem nada que dê saudade Porque o melhor está chegando Aleluia Aleluia Se eu seja contigo Se eu falta a mesa Te cumpra o desejo Do teu coração Como nós viemos juntos Hoje do Ceará E se eu falta a mesa Eu não vou dizer nada Porque pode ser que eu Conheço a tua ajuda Eu só vou dizer uma coisa Tu não tens asas Porque tu não nasceste pássaro Tu nasceste homem E homem não tem asas Mas por causa da tua educação Ao provar o Senhor Chegará o dia que ele vai te dar asas Por favor Os nove mãos E o décimo vai daqui a pouco Fiquem por favor Fiquem mais longe do outro Mais longe Os efeitos podem chegar Já chegaram? Quer dizer, fiquem aí Mas podem vir pra frente Os efeitos Tudo que for doença Não tem escolha Não tem escolha Fiquem um ao lado do outro Os dez irmãos Fiquem ao lado do outro Fiquem um ao lado do outro Fiquem uma irmã Falou Um irmão e uma irmã Tem dois irmãos juntos É muito natural Que eles não tem ideia nenhuma Do que iriam fazer Ok Agora estou muito juntos Estão 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 muito juntos Os dez Ainda estão muito juntos É mais estranho que tem que ir Diga comigo, igreja do Senhor É longe Repita comigo, é longe O senhor está pronto, câmera-me O senhor está pronto, Brasil Maior Milagres? Está pronto? O senhor é evangélico? Graças a Deus Muito bem, glória a Deus Ok, estamos prontos, povo de Deus Os curiosos Eu vou dar um tempinho para os curiosos darem o fora Porque Deus não está atrás Deus não precisa de curiosos Ele precisa de adoradores Se você está aí Eu vou ver pra crer Se você está por curiosidade O senhor reprenda toda a tua curiosidade agora Porque nós vamos entrar Vamos continuar e vamos entrar Numa dimensão muito nova, muito bonita Muito bem Tem alguém aí nesse meio De gente Isso aí, então gente tão bonita Cicerências animais Tem alguém aí que está perdendo o dado na sua mão E tem fraciceno E já não pega mais peso Tem fraciceno, tem fraciceno Tem alguém? Esse tem uma O seu problema é só esse ou tem mais? É coluna Muito bem Ok, vou lhe dar atenção Tem alguém cujo problema seja só esse do braço Da mão perdendo o dado Aqui Vem cá, senta, por favor O microfone, pastor Pode descer para estar com o irmão César na mão, por favor Põe o microfone para ela falar Se o senhor segura, ela fala O senhor segura, ela fala Seu nome, por favor Meu nome é Maria Saíra Onde a senhora mora? Eu moro aqui em Limoeiro Em que rua? Na rua... É difícil, né? Não É o bairro Santa Luzia Bairro Santa Luzia O que houve na sua mão? O que houve? O problema de artrose Artrose, isto mesmo É na direita ou na esquerda? É coluna vertebral até os dedos Desde o homoplata E ataca a coluna até os dedos E a senhora está sentindo o tato das suas mãos diminuir? Está? Já perdi até o contato também Se fizer um peso na sua mão A senhora já não aguenta mais Não posso pegar peso Dentro de dois minutos a senhora estará curada em nome de Jesus Dentro de dois minutos a senhora estará curada em nome de Jesus Eu sei em que tenho que ter E ele é poderoso para guardar Repita o seu nome, por favor, eu já esqueci Maria Zé Ilha, querendo dor A senhora está querendo chorar? Chora, chora que Deus consola Muito bem Por favor Por favor Irmã Maria Põe as suas duas mãos assim, juntinhas Estenda as mãos Isso, abaixa um pouquinho Me deixa reta A mãe do pastor A senhora vai Olhe para mim A senhora vai e faça uma massagem na mão direita Com a mão esquerda E uma massagem na mão esquerda com a mão direita Tá bom? Faça uma massagem É uma coisa rápida E quando a senhora fizer a massagem A senhora fala assim Jesus Fala Jesus Tem que ver? Isso Jesus Faça a outra Jesus Que vai curar a senhora, irmã Maria Pronto, irmã Pronto, santa Já chega Alô, santa A mãe do pastor Já chega Já está pronto Junte as mãos agora, por favor Separe as mãos Separe Olhe para mim Abre os olhos, querida Abre e Deixa a sua mão assim, por favor Assim Só a mão direita Por favor Alguém que tenha uma bíblia Por favor Põe uma bíblia Na mão desta irmã Que não podia Que perdeu Tá? Põe uma bíblia Olha, põe a mão reta, santa Põe a mão reta Põe a mão reta A mão O braço não está reto Isto Uma bíblia Ela já segurou Então a gente dá glória a Deus Agora o senhor faz o favor De pôr outra bíblia A primeira bíblia Foi posta na mão dela Em nome do pai E o pai garante A segunda foi em nome do filho E o filho garante Traga mais uma bíblia Por causa do Espírito Santo A irmã que não sustentava Mais nada Passou O meu companheiro O pastor Ele está lá Mas se eu queria pedir Uma agente Ele só Se eu puder pedir Um irmão obreiro Para ficar Enquanto o evento Eu vou precisar dele aqui Obrigado, querido Obrigado Olha, 10 reais Quando eu vou embora amanhã Eu não posso Ser defiado Santa Esteve a mão esquerda Agora, por favor Não, não, não Esteve a mão esquerda Em nome do pai Põe a bíblia Na mão dela A igreja diz Em nome do pai Em nome do pai Em nome do filho Põe a Esquerda Porque a esquerda Era mais complicada Em nome do filho Põe Agora em nome do Espírito Santo Põe logo a outra Irmã Maria Irmã Maria A senhora pensava Que nunca mais iria Concer isto Não é verdade? Dá um microfone pra ela Pensava ou não pensava? Pensava A senhora pensava Que essa ausência De tato Era eterna Não é? Eterno é Jeová Minha irmã Eterno é Jeová A igreja está vindo? A igreja está vindo? Agora a senhora Me faz um favor Me faz um favor De estender a outra mão Por favor Ok Põe a bíblia Na outra mão por favor Rápido gente Rápido Não, não querido É outra mão É outra bíblia Esse é pra desespero Do diabo Traz a bíblia Gente Traz a bíblia Meu pai querido Olha a bíblia Que ele trouxe De púlpito Em nome do filho Em nome do filho Em nome do Espírito Santo Querida Em nome do Espírito Santo Põe outra coisa Só pra glorificar Deus a senhora Desfila 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 Isso Gente E aí 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 Oh meu Deus Fale o que aconteceu Com a senhora No microfone Diga o que acaba De acontecer com a senhora Eu Eu Deu seu nome completo Maria Zé Aí Aí Complete Eu estou Curada Oh Eu amo Este Jesus Obrigado Jesus O que foi O que aconteceu com a senhora Tem Tendinite crônica No ombro Que ombro Direito ou esquerdo Direito Diga o que não pode acontecer com este ombro Não Eu consigo levantá-lo Só com muita dor Ah bom Com dor A gente faz qualquer coisa Ele levanta A senhora não vai ser curada aí embaixo A senhora vai ser curada aqui em cima Porque a glória vai ser muito grande Suba aqui por favor Gente a gente vem aqui A senhora é de que igreja? Segura de igreja Uma boa igreja Graças a Deus A gente não tem nada contra as outras E a princesa do lugar Quando foi de comissões de problema? Uns quatro meses E a senhora tem Cada dia A senhora A senhora está assim Meio Se agravando O ombro esquerdo Direito A senhora tem dificuldade De levantar o ombro Sem doer Certo Tenho dificuldade De colocar o ombro Para trás Viste minha roupa sozinha Estou em tratamento Mas esse problema está só A senhora Fui ao médico? Já No hospital? Uhum Estou encaminhada O que eles deram Para a senhora voltar aí? Não A senhora está encaminhada Para uma especialista Especialista? Just A senhora está aqui 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 A dar as mãos E glorificar o Senhor Jesus Agradecendo o que ele vai fazer Glória Agradeço 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 Fé Não é agradecer depois Isso aí é gratidão Fique Calma se vocês Tem muito trabalho Para fazer Vamos lá E agora Jesus O braço direito De frente para o povo A senhora Não É o braço Que fica de frente Para os irmãos A senhora fica de frente Para mim A senhora faz assim Põe o caldo Os caldoinhares juntos E abre isso Não é nada demais Você só tem que obedecer Para terminar Muito bem Atenção O meu braço Está combinado? Para o povo de Deus Jesus 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 Jesus, 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 Jesus. Irmã, toque da sua orelha esquerda por cima da cabeça. E aí? Eu vou sugerir que vocês Eu não venho Não venha aqui para proibir coisas Mas não tem nada que vocês batem ou não batem palmas Eu vou pedir a vocês que glorifiquem com os lábios Com os lábios Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Que mais queremos? Disse Jesus O que eu não fazia era isso aqui Só para fazer Então vire de costas para eles, por favor E faça uma vez Faça duas Faça três Faça quatro Tem uma outra pessoa com um problema igual Do sexo feminino Que só tem este problema O seu braço dói O seu braço dói A senhora vai, por favor, lá embaixo Com esse braço Porque eu vou lhe explicar um pequeno mistério O segredo, mas eu vou lhe explicar Quando a gente recebe o milagre Como a senhora recebeu Nos próximos cinco, dez, quinze minutos A unção está aí A senhora está com um são Do ombro até a ponta do dedo Se alguém tocar na sua A gente não vai fazer isso Porque pode alguém confundir com outra coisa Não vai fazer isso Mas se alguém tocar na sua mão Agora se ele vai abençoar Porque a unção está aqui Mas a senhora vai fazer isso A senhora vai chegar lá no braço dela Que é o braço esquerdo A senhora vai fazer assim A senhora vai fazer a mão no ombro E faz assim E faça Aí a senhora não faz mais A mesma coisa que fez aqui Que Jesus não grona e nem repete A senhora faz Apoder no nome de Jesus Apoder no nome de Jesus Quando a senhora chegar lá A senhora tira a sua mão Que o milagre terá concedido Desse nome Apoder no nome de Jesus Vai aparecendo Apoder no nome de Jesus Apoder no nome de Jesus Apoder no nome de Jesus Quem quiser falar também Apoder no nome de Jesus Apoder no nome de Jesus Apoder no nome de Jesus Gente, o que está na Bíblia é assim Em meu nome Para as mãos sobre os reféros curarão Pronto, irmã Marlene Volta para o seu lugar Santa O que a senhora não podia fazer Faz agora Aleluia Preferentemente Por favor Dez pessoas Não, isso é possível De preferência do mesmo sexo De preferência Só dez Agora eu vou receber um lindo milagre Da cura de sua coluna Você pode dizer amém três vezes? Amém Muito bem Glória a Deus Atenção Atenção, conselheiros Os dez conselheiros Olhem para mim Por favor Os senhores não podem curar Podem? Não Mas foi dito aqui Que o milagre vai passar A virar suas mãos Peça a essas pessoas Que estavam perto Dos mãos Que recuem Meio passo Meio passo Por favor Muito bem Solte as mãos Conselheiros Estenda as mãos Em relação às pessoas Ok Pode baixar as mãos Era só para treinar Pode ir para mim agora Conselheiros Deus Vai dizer o seguinte Vai dizer para a pessoa Vai dizer para a pessoa Fazer isso Irmão Irmão Faça isto Aí o milagre vai acontecer Vamos ver quem vai ser O que vai ver O primeiro milagre O milagre vai passar Por ti agora Porque Deus quer honrar A sua igreja Aqui no meio do norte Entendido? Conselheiros Estenda as mãos Por favor As pessoas Porque os mãos orais Estão de frente Os irmãos Vocês vão fazer Uma oração De fé Vocês vão fazer Uma oração De fé O pastor Orelson Está aqui Ele vai usar O microfone Para orar Agora vocês Estão fazendo Intercessão Pessoal Quando ele Disser assim Amém Aí vocês Se aproximem Das pessoas E mandem fazer O exercício Vai ser algo lindo Vai ou não vai Igreja? Vai Então vamos orar Agora especificamente Por milagres Vamos lá Acompanhe o pastor Que está orando Não olhem Para essas pessoas Fiquem orando Quando ele Disser amém Parem de orar Conselheiros E vejam O que Deus fez Vamos começar O rabagashariandara O rabagashariandara Senhor aqui Estão os teus filhos O pai Que estão precisando De uma cura Aqui vieram Os teus filhos Precisando De um toque teu Senhor Nós não podemos Fazer nada Nós sentir Nós não somos Absolutamente Nada Por isso Senhor Nós te pedimos Começa a tocar Agora na coluna Dos teus filhos Que eles possam Sentir agora Um toque teu Um toque Das tuas mãos Porque aonde Essa mão toca Não há Enfermidade Que possa Resistir Não possa Enfermidade Nenhuma Aguentar Um toque teu Senhor Que tu possa Curar a tua filha Agora Senhor Que tu possa Curar o teu filho Agora Eles não podiam Se abaixar Eles não podiam Senhor Pegar nada No chão Mas a partir Desta noite Nós cremos Naquele Que é poderoso Para curar Para libertar E também Para salvar Senhor Nós te agradecemos Por cada filho teu Que está sendo Tocado por tua mão Te agradecemos Por cada A cura Que está sendo Estabelecida Na vida dos teus filhos Nós te agradecemos Somos gratos a ti Em nome De Jesus Então nos dizem Amém Cada conselheiro Veja imediatamente O que aconteceu Diga as pessoas Para fazerem Vamos 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 conselheiro Vamos Vamos levantar a mão E fazer isso Suiz Olha Ei Jesus Parece um atleta Parece um atleta Parece um atleta É um milagre Gente Vocês estão adorando A Deus com a mão Para baixo Gente 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 Linguem Estar Com milagres Esta noite Agora Atenção Atenção Conselheiros Não terminou Essas pessoas Foram curadas Pelo Senhor Mas tem outras pessoas Que sofrem Deixo mal E não estão Na lista das dez Quem mais Deixe o problema E quer o milagre Isso Agora o milagre Vai se estender A oração É curta Tira o certeiro Vai ser só isto Senhor Agora estende o milagre Todo mundo Andando com o pastor É São três vezes Senhor estende o milagre Em nome de Jesus Senhor nós te pedimos Estende o milagre Para todos Senhor estende o milagre Para todos Começa a tocar neles Agora Em nome de Jesus Nós também te agradecemos Pela cura De todos os enfermos Em nome de Jesus Onde havia uma pessoa Com problema na coluna Que não podia se curvar Onde havia Faça a mesma coisa Que o pastor Elson está fazendo Não Faça o que ele está fazendo Aqui agora Onde Em qualquer lugar Não é dos dez Os dez já fizeram Não faço mais Pastor Elson Primeiro olhe para ele Curve-se tranquilamente Vamos ver Em nome de Jesus O senhor está fazendo isso Porque o senhor não sofre A coluna Eles vão fazer Que foram curados Vamos lá Levanta as mãos com ele Levanta as mãos E diga Eu Recebi O meu O que? Milagre Em nome de Jesus Olhe para ele E faça a mesma coisa Para a glória de Deus E ao chegar esta notícia Receba o seu milagre agora Em nome de Jesus Faça o movimento Agora O senhor está vendo Pessoas fazerem Pastor O povo está fazendo Agora Olha aqui para o pastor Elson Eu vou liberar O que ele está lá Pastor Elson Eu vou pedir Eu vou falar Em nome do pai O senhor vai lá embaixo Mas vai Não é disparada Não pode demorar não Vamos lá Está pronto? Ok Em nome do pai Em nome do filho Nosso filho santo Só está fazendo isto Porque O senhor não solte a coluna Eles vão fazer Que foram curados Quer ver? Levanta as mãos Pule Pule Só quem tinha o problema Quem não tinha o que fazer Ok Amém? Deus Glorifico Vai lá na madrugada Nós vamos fazer uma oração Agora Por todas as pessoas Por todo tipo de enfermidade As pessoas que já foram Abençoadas com uma cura Quando eles só tinham Seu salvo de uma cura E receberam Faça o seguinte Cedo lugar agora Para outra pessoa Quem só tinha Que seu salvo de uma cura E recebeu Cedo esse lugar Para um que quer Ficar mais à frente Por favor Vamos cantar Vamos cantar Eu deixo o meu amigo aqui Vamos lá Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Ok O tempo passou Vamos lá Vamos lá agora Quais são as enfermidades Que o Senhor quer curar agora? Quais são? Quais são? Quais são? Quais são? Quais são? Mateus capítulo 4 Versículo 24 e 25 E o Senhor os curou a todos e o Senhor os curou a todos e o Senhor curou de todas as enfermidades? Pastor, o Senhor escolhe, o Senhor menciona o nome de uma dessas irmãs de fogo? 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 E o nome de uma dessas irmãs de fogo? Irmã? Irmã? Irmã cara, por favor Especificamente, fica ao lado dessa senhora ali Por favor Irmã Martinha A senhora fica olhando o da outra. Gente, não fique olhando e esperando que Deus faça milagre usando alguém. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Pregadores, não segure a bênção, não. Não centraliza a bênção. Não passa a imagem de que são especiais, não. Isso é só graça. Isso é favor de Deus. Aquela senhora que está ali, deixa eu ver como é que é a roupa dela. Não fiz isso para ela, não de roupa. Que menina. Atrás dela. Essa aí. Essa aí dá para vir para frente. Mamarie, neste momento, Jesus vai. Eu vou usar uma expressão bem popular. Isso não é científico, viu? Mas eu quero falar que todo mundo me entenda. Não é científico. Isso não é maneira de falar. Eu não sou médico. Estou à vontade. Jesus vai, irmã Maria. Agora, desentupeveia. Glória a Deus! Glória a Deus! Mamarie, a senhora foi ao médico. Sabe por que essa canceira aqui não passa? Os três pontos. Hein? Os três pontos. Pontos. Está explicado. O nome melhorzinho seria desobstrução de artérias. Eu não sou médico. Estou aqui para ver esse negócio feio. Desobstrução de artérias. Ah, desentupeveia. Jesus vai, desentupeveia. O que ele vai fazer na senhora vai marcar este trabalho. Irmã. Irmã Maria. Tem uma mão aqui? Tem uma mão sobre ela aí? De quem é essa mão? De quem é a mão? Quem é a pessoa que está pondo a sua mão? Essa que está aqui. Não, quem é? A pessoa. Ok. Amém. Irmã. Maria. A senhora está na sala de cirurgia. O único cirurgião do universo que opera o paciente inteiro é o doutor Jesus. Irmã Maria. A senhora crê em anjos. A senhora crê em anjos. A senhora crê em anjos. Crê. Não tem dúvida. Crê, né? Crê. Os irmãos, crêem. Porque se eu souber que eu não crê, eu não vou falar. Porque falar... O senhor também crê? Pois então vem cá. Dá uma olhadinha aí e vê se o senhor vê os três que estão atrás dela. Eles não são médicos. Eles são médicos. O senhor está com o seu microfone. O senhor, por favor, amado, eu não tenho nenhuma autoridade sobre o senhor. O senhor é o pastor da igreja e eu estou debaixo da sua autoridade. Mas como eu estou com o microfone na mão, eu estou com a condição de Deus, mas eu respeito a sua autoridade. Então eu não posso mandar, mas eu posso pedir. O senhor fica com o microfone em direção a ela e o senhor enche o pulmão e use todo o seu fone o assoprando. Quando o seu assopro sair daqui, no caminho, ele será o assopro de Deus. Aí eu estou enganado. Vamos lá. Para a glória de Deus. Um, dois, três. Glorifica, 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 glorifica. Ei, Jesus maravilhoso! Jesus maravilhoso! Mamãe Maria, eu vou liberar a senhora, mas antes de eu liberar, a senhora faz assim. Fala com ela aí. Isso. Ok? Isso. Isso. Já que as energias estão renovadas, então vai espalhando essa energia agora. Ei, maravilha! Subi morro, desce morro, para a glória do Senhor. Subi morro, desce morro, para a glória do Senhor. Amém. Gente, a gente fala que não é vigília, mas dá uma vontade até uma da manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O que foi que aconteceu com esta irmã? O que foi que aconteceu com ela? A pergunta é só esta. O que foi que aconteceu com ela? Alô, microfone, alô, microfone, alô, microfone, alô, microfone. O que foi que aconteceu com ela? Não. O que foi que aconteceu com ela? Pergunta, o que foi que aconteceu com a senhora? Eu sofri uma queda há oito anos. Sim. E atingi a coluna. E agora a senhora não pode andar? Não, muito dificuldade. Muito dificuldade. É. Comeu o seu nome? Socorro. Jesus, dá um socorro pra ela. Aleluia. A senhora tem quantos anos de fé? Não é crédito. Não é crédito. A senhora aceitou Jesus hoje, há mais dois dias. Esse Cristo que a senhora aceitou há dois dias, ele é poderoso. Eu preciso que ela me responda uma pergunta. Uma pergunta. A senhora tem parente macumbeiro? Não. É? Não. Algum deles mora perto de limonheiro? Moro. Vamos quebrar, irmãos, a maldição do diabo agora. Como é que é, irmão Mauro? Oi, Deus. Oi, Deus. Por isso que falou. Isto não é uma infelicidade. Isto é uma opressão. E contra esta opressão se levanta o rei da glória. E contra esta opressão se levanta o rei da glória. Quando eu falar a igreja completa. Contra esta opressão se levanta. E contra esta opressão se levanta. E contra esta opressão se levanta. Quantos são batizados com o Espírito Santo? Aqui, levante sua mão, por favor. Irmãos queridos, quem é batizado não é melhor do que quem não é batizado. Não existe nada disso. Não é melhor, não. Apenas tem uma bênção a mais. Não é melhor. Mas neste momento Jesus quer usar os batizados. Os batizados com o Espírito Santo que estão em forma. Porque tem os batizados com o Espírito Santo que perderam a forma. Não fala mais língua não. Fica lá e ferrujado. Faça assim, por favor. Os grandes batizados com o Espírito Santo. Faça assim. Olhe para minha mão e faça assim. Diga na minha mão. Na minha mão. Está simbolicamente. Simbolicamente. A tesoura. A tesoura. De Deus. De Deus. E vai cortar. Vai cortar. As cordas. As cordas. Dos demônios. Dos demônios. Pastor da igreja vai ministrar a bênção. Ele é o pastor da igreja. E Deus quer honrar o pastor. Ele vai orar. Quando ele sentir Deus a hora certa, ele vai dizer assim. Irmãos, agora é a hora. Quando ele diz assim, agora é a hora, todo mundo pega a tesoura de Deus e... Pá! 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 Ele está cheio da tua glória. Esta noite, meu Deus, é notória a tua presença, eu não acho. Venho eu, meu Deus, juntamente com este povo. Ministrar no nome de Jesus. Cura, milagre e libertação. E nesta hora, meu Deus, sobre as minhas mãos, no reino espiritual, sobre a mão do teu povo, há uma tesoura para quebrar maldições, para cortar cadeias, algemas e viações do pecado. Me dá crédito agora. Agora, igreja comigo agora, em nome de Jesus, corte agora pela fé, em nome de Jesus, seja cortado agora, em nome de Jesus. Corta, 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 corta! Ei, maravilha do céu! Vamos lá, vamos ao canto igreja. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Não tem que mais alguém, não vai me alcançar. Não tem que mais alguém, não vai me alcançar. Sobre a mão da mão, sobre a mão. Então, quando terminar a oração, a senhora e mais outra, chega pegando as mãos dela e ordene em nome de Jesus, porque o laço foi desfeito, ordene em nome de Jesus. Só tem uma coisa que a senhora tem que saber dela, para a obra poder ser feita. Quando, assim, em casa, na casa dela, ela não tem um objeto que pertence ao diabo. Se tiver, ela tem que tirar primeiro, depois ir aqui à igreja, para ver a sua culpa. Deus é muito elegante, mas é muito rigoroso também. Tem que limpar a casa, para ela não sair daqui de perto, quando chega em casa, tem... O Jesus disse assim, o diabo nada tem em mim. E cada um de nós tem que dizer, não tem nada em mim, não tem nada em minha casa. Tem gente que está servindo a terra na igreja, mas quando chega em casa e liga a televisão, vai assistir o programa miserável que tem aí. Aí o diabo disse, isso aí é meu, 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 isso aí é meu. Estou aqui, estou aqui também. Aí não tem prosperidade, que eu sei. Como diremos? Conselheiros? Conselheiros? Eram 10? 8? Vai diminuindo. Conselheiros? Enquanto estivemos orando, entrem no meio do povo e com a sensibilidade espiritual vejam o que Deus está fazendo. E peguem pelo menos um testemunho do que Deus fez. Deus quer usar os irmãos. E a hora é esta. Conselheiros? Quem tem um problema de saúde com a irmã do coração? Eu não posso, eu vou pedir ao senhor que não aponte, porque Deus é muito elegante, não precisa apontar, viu? Mas ali, é, porque Deus é muito elegante. Mas ali naquele lado, na direção do meu braço, não é preciso filmar. Deus não quer envergonhar ninguém. Mas ali do meu lado, é uma pessoa cujo lar está... Eu vou lar agora, juntamente com o pastor, com a igreja, para que o teu lar se reconstrua. Para que o teu lar seja resta-hora. E agora uma notícia boa, que o Espírito de Deus acaba de me dar. Vocês querem uma notícia boa? Amém! Aquela pessoa, aquela pessoa de quantos anos? Que queria tentar o quê? Já foi liberta pelo Senhor. Amém! Amém! Aleluia! Aleluia! O senhor já me mostrou aqui, mas Deus é elegante. Mas esta noite, Deus falou claramente ao pastor. Meu Deus! Cleo é sul, cerca-te de homens fiéis, bem fiéis, muito fiéis, que não te deem preocupação do cuidar do rebanho, porque eu vou te levar para lá e para cá. Aleluia! E ao que tu chegares e falares no meu nome, eu acenarei. Aleluia! Aleluia! Com a opção da igreja, pastoreada por ele, digam eu, 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 orarei, pelo meu pastor. Eu, meu pastor! Agora, dê graça a Deus quando ele estiver aqui ministrando, mas dê graça a Deus quando ele estiver fora, porque a igreja de Deus não é só a de limonheiro, é a do mundo inteiro. Quando ele estiver fora, até mesmo o trabalho de fazer uma cruzada, não deixe o diabo enganar. Pastor, não abandonar a igreja, não. É porque existem alguns homens para os quais um rebanho é pouco. Aí Deus lhe dá. Eita, papai! Agora, se Deus quiser fazer isso, nem se Deus quiser fazer assim, ninguém tem nada com isso. Aleluia! Sua esposa está? Foi Deus que falou. Ok, está pronto? Estão prontos? Estão prontos? A senhora está sendo curada agora dessa gastrite miserável que lhe atacou. A senhora já está curada dessa gastrite. Está claro, Deus? Está claro, Deus? Está claro, Deus! Vai comer hoje, cachorro frio aí onde quiser e esfirra em tudo. Vamos lá, pessoal, para a glória de Deus. Diga, Jesus quer curar. Jesus pode curar. Jesus pode curar. Jesus está curando. Jesus vai continuar curando. Aleluia! Vamos orar agora. Deus é convencido os irmãos pelo apoio que deram a uma igreja séria, comprometida com a palavra e que está com os irmãos no caminho da benção final. mão no coração, vamos orar agora por todas as enfermidades, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos curar essa esta noite. Mas tem outros, tem outros, tem outros. De problemas na cabeça, nos olhos, nos ouvidos, nariz, na garganta, nos pulmões. Senhor, diabetes, não é nada para ti, meu pai. Anemia é fácil, tu pode fazer uma transfusão, abençoa o teu sangue, problemas do fígado, problemas cardiovasculares. Deus, bendito, até mesmo tuberculose, câncer maligno, o Senhor te repreende. O Senhor vem contra ti agora. Irmãos e irmãs, comece a aguardar. A obra de Deus está sendo feita. Aleluia! Em nome de Jesus, eu ministro agora instantaneamente. Amém, Jesus! Glória a Deus! Se mais maravilhas no meio de vós, todas as dores instantaneamente saiam desses corpos agora. Em nome de Jesus Cristo, todos os problemas vasculares, problemas cardíacos, problemas de pressão, problemas no útero, problemas na coluna, problemas na cabeça, problemas nos olhos, nos ouvidos. saiam agora. Saiam agora! Em nome de Jesus Cristo, seja curado agora! Em nome de Jesus e a igreja da glória a Deus! Aleluia! 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 Louvado seja o nome de Jesus! Bendito seja o nome do Senhor! Louvado seja Deus! Irmãos, louvado seja Deus por tudo! Amém! Dia 31 de março e dia 1º de março, nós temos o 1º de abril, 31 de março e 1º de abril, Congresso de Senhoras com a missionária Fátima de Belém do Pará, da igreja de Belém do Pará, serva de Deus, mulher que muito profetizou meu respeito e hoje está se cumprindo. Vão em paz e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo, seja por todos vós em todos os dias.